Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 389. Eu sou Rafael Arinelli e hoje vamos entender o poder do silêncio. Olá, eu sou o Davi Vileli. Se você acha que o cinema nacional se resume a sexo, tiros, fome, comédia espacelão, te convido a conhecer os filmes do caixote. Eu sou o Marco Dutra e eu sou meio ruim com essa coisa. das frases, então eu vou ler três poemas da Adília Lopes, que é uma poeta portuguesa que eu adoro. Um, dois pássaros a voar, mais vale. Dois, cresci ao Deus dará, o mais estranho é que Deus deu. Três, escrevia porque estava sozinha e queria estar com pessoas. Depois estava com pessoas e queria estar sozinha pra escrever. Caraca, olha! Agora, Daniel, você só fala seu nome, porque nem frase vai dar pra você falar, viu? Eu sou o Daniel Cury e, como diria Lenine, o medo é uma linha que separa o mundo. Olha, boa, boa. Citar Lenine é sempre bom, né? É muito bom. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 389 pra bater um papo aqui com o Marco Dutra, isso mesmo. O cara que é diretor, roteirista, compositor, tá aqui pra conversar com a gente, pra falar um pouco sobre arte, sobre sua visão de arte, sobre os filmes que ele fez, sobre os projetos que estão por vir, né? Então a gente vai ter esse prazer aqui de conversar com o Marco. Marco que já, vamos deixar claro, é diretor roteirista de As Boas Maneiras, O Silêncio do Céu, quando eu era vivo, né? Também estava lá, foi roteirista de Meu País, é diretor roteirista de Trabalhar Cansa, a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso aqui com o Marco, mas Marco, primeiro de tudo, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente, você doar seu tempo aqui pra vir trocar essa ideia com a gente, muito obrigado, tenho certeza que vai agregar muito aí pro nosso público, pra gente, vai ser uma conversa muito rica, obrigado mesmo. Espero que sim, espero que seja bom, vamos lá, eu agradeço o convite também. E pra ajudar a gente aqui nesse papo, a gente tem aqui o nosso autor, autor do Cinemação, primeira vez que está aqui no podcast, né? O Davi Vilela está aqui com a gente pra ajudar, inclusive foi o Davi, o Davi pegou e falou assim, gente, vocês precisam chamar o Marco, chama o Marco, a gente foi lá e falou, Davi, você falou, a gente vai lá atrás, porque gente boa é o que a gente quer aqui nesse podcast. É, na primeira vez, depois de três anos, né, finalmente estou apto pra participar de um podcast, né, mas é um prazer estar aqui novamente e só preciso falar uma história bem curtinha, rapidinho, não vou me alongar não. Eu só queria deixar, falar pro Marco a importância que ele tem pra mim no que diz respeito à minha carreira, pra se dizer, como autor, porque foi através de um texto que eu escrevi a respeito do Silêncio do Céu. E até eu assistir o Silêncio do Céu, eu tinha desistido de escrever, eu não queria escrever mais, tinha desistido. Aí eu assisti o filme uma vez, um sábado à tarde, que chuvoso, tava em casa e vi lá, não, eu vou assistir esse filme. Era um diretor que eu ainda não conhecia na época. Eu assisti, acabou o filme, falei, né, eu tenho que voltar a escrever. Eu escrevi um texto num blog meu que não existe mais, mandei depois pro Cinemação e hoje eu tô aqui. Então, se não fosse pelo filme, eu acho que eu nunca teria voltado a escrever. Então, eu tenho muito que agradecer. Bom, o melhor tipo de história, né, assim, as coisas, porque a gente não sabe o que vai acontecer com as coisas que a gente faz, né? Assim, eventualmente, nem eu vou estar aqui no planeta, mas as coisas, suponho eu, que se tudo vai ficar bem com o planeta, mas os filmes vão estar, né? E a gente, é bom saber quando a gente ouvir esse tipo de história, sabe? Algo que a gente fez, trabalhou vários anos pra fazer aquele negócio e de alguma forma gera uma reação nas pessoas, né? Como gerou em você uma vontade de escrever e tal. Na verdade, é a melhor coisa, é o melhor tipo de história que existe. Cara, que sensacional, ó, já começamos, vai ser bom esse papo, hein, Dani? Acho que vai também, tô animado aqui, tô com um monte de perguntas, mas também eu vou gaguejar nas perguntas, porque é muita coisa na minha cabeça, até o meu DDA vai funcionar também. Muito bem, vamos bater esse papo, então, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana, agora no Repercussão. Hoje é dia de entrevista, né, aqui no Podcast Cinemação e como tal, né, a gente precisa sempre lembrar vocês que, além de ouvir esse podcast aqui, tem muito conteúdo bacana também no nosso site, né? Afinal de contas, você aí que não sabe, você que só acompanha o Podcast Cinemação, o Cinemação também é um portal, né? Nós temos um site, o Cinemação.com, que por acaso está completando 10 anos esse ano, e o Cinemação.com tem um monte de coisa bacana. Por exemplo, a gente vai ter lá outros podcasts, né, como o Podcast Geração M, né, do Henrique, do Chaxim, tem as Matildas, né, comandado pela Ioli, e a gente vai ter, além disso, vai ter críticas, vai ter vídeos, né, com trailers e tal. Tem várias colunas lá, muito bacanas, né, com uma delas é, por exemplo, o Simplificando o Cinema, né, que é da Marina, uma autora aqui do Cinemação, que escreve uns artigos sensacionais que explicam algumas coisas ali de, sabe, do dia a dia do cinema. Isso é muito legal. Além disso, né, vamos ter também dicas de filmes, outras entrevistas que estão lá, dicas que estão na Netflix, em série e tudo mais. Então, tem muita coisa bacana lá. O Dani tá nos brindando aí com uma série de críticas, né, Dani, hoje no site. Quem entrar lá vai ver uma porrada de texto do Dani, né? Sim, sim, é a cobertura da Mostra de São Paulo, que antes mesmo de começar já tem cabines, né, de imprensa, e eu tô aproveitando, vendo tudo que dá e escrevendo sobre os filmes. Então, é bom até pra você ver e escolher se vai querer ver o filme lá na Mostra. Exatamente, exatamente. Então, vai lá, visita a gente no cinemação.com, nosso site, né, sem cedilha, sem tio, sem parênteses, cinemacal.com. E também você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, além, né, do nosso podcast, que está no SoundCloud, no Spotify, no YouTube e também tá no Google Podcast, Deezer e tudo mais. Então, é só você procurar sempre por Cinemação e você vai chegar até a gente e é sempre legal você seguir a gente, comentar e tal, porque isso ajuda também com que a gente chegue a mais pessoas. Lembrando que você sempre pode apoiar o Cinemação com um dinheirinho todo mês, mas não precisa ser muito, não. É o que couber no seu bolso, o que você achar que a gente merece. E é pra isso. É só você entrar no cinemação.com.br contribua ou clicar no botão contribua, escolher uma plataforma que você quiser e contribuir com valores de um, cinco, dez reais por mês. Enfim, o que for possível. Ao fazer isso, você vai fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, você vai receber presente todo ano da gente e você vai contribuir pra que o nosso podcast se mantenha, tenha melhor qualidade de som, tenha participação, de repente, em eventos, ou que a gente tenha, de repente, outros podcasts. Semana passada a gente comentou lá que a vinheta mudou e todo mundo gostou, né, pra mudar a vinheta, pra ter uma vinheta mais bonitinha, a gente precisa investir um dinheirinho. Então, pra isso que serve, pra melhorar ainda mais o programa que você ouve. Então, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação, clicando em contribua. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos alguns comentários aqui muito bacanas e um deles é do Leonardo Gama, né, o Leonardo vira e mexe e interage com a gente lá no Twitter e tal, a gente adora fazer essa troca no Twitter, né, entre polêmicas, conversamos lá, é muito legal. E aí o Leonardo viu o último podcast que a gente soltou sobre The Boys e ele falou o seguinte, estou longe de conseguir acompanhar vocês em dia pela minha maratona, mas fico animado de saber que vocês estão fazendo podcast sobre séries também. Sinto falta também de episódios sobre clássicos ou filmes mais antigos. A gente até já falou pra ele, né, que pô, vai ter coisa aí que vai sair, cara, segura aí, segura aí. E aí ele já ficou empolgado, então, cara, obrigado por acompanhar a gente, obrigado por ter o interesse de saber o que a gente está fazendo e tal, isso é muito importante. E a crítica, né, é válida também, se pô, tá faltando podcast tal coisa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, manda pra gente, porque uma das coisas que a gente preza muito aqui é ter essa diversidade de assuntos, né. Hoje é entrevista, o último podcast foi sobre uma série, né, americana e tal, aí a gente vai fazer análise de filme, então tem muita coisa bacana aqui no podcast de cinemação e são vocês que acabam pautando a gente, por isso que é tão importante esse feedback. Eu tenho aqui um comentário do Tito, ele comentou lá no 386, né, que a gente falou sobre Enola Holmes, e ele comentou o seguinte, Essa semana assisti Entre Facas e Segredos, e associei com Enola Holmes, ambos estão em um gênero de filme que não é tão comum, os filmes do Sherlock Holmes, estrelados pelo Robert Downey Jr., são bons filmes de ação, mas não tem relação com os livros, mas focados nas pistas e pensamento dedutivo como ocorre na primeira temporada da série inglesa Sherlock. Pode ser que minha memória esteja ruim e vou até reler os livros seguindo a dica do Dani. Enfim, voltando ao filme, foi gostoso assistir, achei um filme leve, apesar de me incomodar um pouco com algumas cenas de ação inverossímeis, como a da explosão do laboratório. Essa quebra da quarta parede, que eu aprendi esse termo no episódio com vocês, foi inesperada e contribuiu muito pra me sentir parte da equipe da Enola. Foi bom, é o tipo de filme que merece uma sequência. Então é bem legal o comentário dele, porque foi um comentário de quem gostou do filme, gostou do podcast e associou lá com Entre Facas e Segredos, que é o famoso, foi considerado também a melhor adaptação de um livro da Agatha Christie que ela não escreveu, porque não é um livro da Agatha Christie, mas parece. E é isso, é muito legal isso, você vê essas obras e depois revisita o livro e as obras literárias, nos quais são inspirados direto ou indiretamente. E sim, ele tá certo, tem a ver com investigação, as coisas do Sherlock, mas é sempre bom voltar lá pros livros dele pra curtir, pra curtir uma literatura boa. É isso aí. E vale lembrar que se você quer ter um comentário lido aqui por nós, quer mandar seu comentário aqui também pra gente, além das redes sociais que são o meio e do nosso site, que tem espaço lá pra comentário, tem também o nosso e-mail contato arroba cinemação.com que você escreve aqui e vai chegar aqui direto pra gente. A senhora toma um medicamento chamado Anafranil 75mg duas vezes ao dia, é isso? O médico receitou pra mim, tive uns problemas, depois do parto eu andei meio disposta. Certo. Marco, vamos começar esse papo aqui, eu queria na verdade começar a gente dando uns passinhos pra trás, né? Porque você é formado em cinema, né? Na USP, é um cara que estudou a arte ali, né? Esteve a parte teórica de um lado, foi pra prática e tal. Então eu queria saber um pouco desse começo, né? Da sua carreira, assim. Você sempre pensou em fazer cinema? Cinema sempre foi uma opção muito clara na sua vida, assim? Ou você caiu ali por acaso? Como é que foi essa escolha, né? Dessa profissão? Até propriamente, pô, vou viver disso mesmo, né? Foi curioso, assim, porque isso é uma coisa que eu fui analisando em retrospecto, né? Não é uma coisa que quando eu tinha 18, 19, 20 anos eu sabia já. Mas quando eu eventualmente fui pensar, quando as pessoas começaram a perguntar, mas por que você foi fazer cinema? Quando você começou a gostar de cinema? Aí que eu entendi que na verdade eu nem lembro, não tenho as memórias, assim. Eu tive que perguntar pros meus pais e tal, porque as informações que eu juntei foi que em 82, quando eu tinha dois anos, meu pai comprou um aparelho de videocassete. Acho que não era tão popular ainda no Brasil em 82, tava começando, mas o meu pai era sempre entusiasta dessas coisas, tipo, ah, tem uma TV nova, um videocassete, um negócio, um equipamento e tal, ele era um pouco entusiasta desses lançamentos. E ele comprou esse videocassete, acho que ele não sabia exatamente o que isso ia representar na minha vida, mas o que aconteceu foi que ele levava na volta do trabalho, ele levava umas fitas VHS pra casa, e eu e os meus irmãos, que são mais novos que eu, né, eu tinha dois, o outro um, e o outro recém-nascido. A gente ficava ali na frente da TV vendo os filmes, e eu muito cedo aprendia a operar o vídeo de cassete, então eu voltava as fitas e via de novo os filmes. E eu comecei a criar uma relação com os filmes desde muito cedo, assim. Nessa época eram filmes de criança, em geral eram filmes da Disney, que meu pai levava pra gente ver, e os filmes que mais me marcaram, que são filmes que até hoje eu considero filmes muito poderosos, foram Dumbo, A Bela Adormecida e Branca de Neve. Foram os três ali que acho que, especialmente A Bela Adormecida, me causou uma impressão muito grande. Minha mãe dizia que eu pegava, ela tinha umas figurinhas de santos e santas, e eu pegava essas imagens e ficava encenando A Bela Adormecida com essas imagens que ela tinha, sabe? Então, na verdade, a minha relação com filmes, com ver filmes, rebobinar e ver de novo, ver só uma cena, não dá pra chamar exatamente de estudar o filme, porque não era isso que eu achava que eu tava fazendo, eu tava me entrependo, né, eu tava me divertindo, brincando, mas é uma relação parecida com a que eu tenho até hoje, sabe? Até hoje eu volto de vez em quando pela vilésima vez A Bela Adormecida no Blu-ray, e volto e revejo, e vejo tal cena, e faço anotações, já com uma relação mais de pensando o que que eu posso criar, o que isso me inspira, né? É uma, essa relação que eu tinha com os filmes na primeira infância, que eu tinha com os filmes na primeira infância, é um pouco a minha inspiração hoje ainda, sabe? Foi meio como as coisas começaram, e eu sempre fui crescendo e atravessando a vida, e vendo filmes e filmes e filmes, e muitos filmes, e quando eu era adolescente eu ia na locadora, eu sou da época da cultura de vídeo locadora, né, então eu ia na locadora, tinha umas promoções malucas, tipo, leve 10 filmes e teve 10 dias, uma coisa assim, eu falava, nossa, agora eu vou ter que levar 10 filmes, é que eu não via ainda, eu ia pegando, sabe, assim, de todas as áreas, eu tive uma sorte que desde que eu era novo, quando eu tinha uns 6, 7 anos, meu pai, depois de eu muito insistir, meus pais me autorizaram a pegar filmes de terror, porque eles não queriam deixar, mas eu argumentei, usei, nem sei que argumentos eu usava na época, eu lembro que meus primos mais velhos me contavam, meus primos e primas me contavam os filmes que eles podiam ver, e aí eu falava, por que que eu não posso ver isso, tipo, isso, eles falavam, ah, a gente viu A Volta dos Mortos-Vivos, que é um filme dos anos 80, que eu, aliás, gosto muito ainda, que não é o filme do Romero, né, um filme já derivando dos filmes do Romero, de zumbi, e eles me contavam, ah, eles comem cérebro, eles comem a cabeça das pessoas, tal, e eu falava isso pros meus pais, ah, mas já me contaram que eles comem a cabeça das pessoas, eu já sei o que é, não tem problema, não vou ficar com medo, então eu fui insistindo, insistindo, e uma hora eles me deixaram pegar, e aí abriu uma porteira que, assim, eu não parei até esgotar a prateleira de terror, mal sabiam eles que, na verdade, eu já, assim, em retrospecto, Branca de Neve pela Loura Unicida, pra mim, são filmes muito mais assustadores do que A Volta dos Mortos-Vivos, A Volta dos Mortos-Vivos, por exemplo, que é um, que eu, o que eu lembro como o primeiro filme de terror que eu vi, é, na verdade, é um filme muito engraçado, quase uma sátira, é um filme com um senso de humor muito exacerbado, e eu acho que Branca de Neve, por exemplo, é um filme muito mais tenebroso, muito mais, mais, genuinamente sombrio do que A Volta dos Mortos-Vivos, mas meus pais achavam que tava tudo bem, porque é, entre aspas, pra criança, né? O próprio Bela Dormecida e o Dumbo, quando você falou a lista dos filmes, eu falei, gente, já, é legal isso, né, eles já tinham esses elementos que estavam te moldando, né, assim, de uma certa forma, porque eles são assustadores, eu acho o Dumbo um pouco assustador, assustador e mais triste, muito triste, né? É muito triste, porque, apesar dele ter um final relativamente feliz, quer dizer, digo, relativamente porque o Dumbo fica ali no circo, tal, com os outros bichos, não sei se é feliz exatamente, mas pelo menos ele fica com a mãe, né, que é o que ele, que é o que ele realmente queria, e ele aprende a usar o que, entre aspas, o defeito dele como o talento dele, né? Então tem muitas morais ali, morais de contos de fadas no Dumbo que são, que são, talvez, positivas, mas o filme é muito trágico, né, muito triste, o que acontece no filme é muito torturante, assim, com aqueles bichos, fora as sequências que o Dumbo bebe, tem alucinações e tal, que são, enfim, de outro planeta, né? Mas são filmes que até hoje eu gosto muito, gosto demais desses primeiros filmes, esses filmes do Disney entre os fins dos anos 30 e o início dos anos 40, e essa exceção, que na verdade é de 59, que é o Belo Adormecida, que é bem mais tarde, mas que eu acho que se comunica muito bem com esses primeiros, essas primeiras obras-primas do Disney, que é o Branca de Neve, o Dumbo, Fantasia, Bambi e Pinóquio, né? Que são, pra mim, são cinco filmes perfeitos, assim. E disso pra você ingressar, daí falar, não, vou fazer uma faculdade e tal, já foi de cara a sua primeira escolha? Porque a gente escuta também muita gente que passa pela publicidade, não sei o que, aí pum, cai no cinema, né? Bom, eu não tinha muita escolha, nessa, naquela época no colegial lá, chama colegial ainda, já não sei mais os nomes. É, eu também não sei. Quando eu tinha ali 18, eu sou de 1980, né, eu fiz 40 anos esse ano, então eu tinha ali 98, 99, 97, na verdade até antes, 96, assim, quando na escola começaram a fazer aqueles testes vocacionais, e tipo, o que você quer fazer, se é de humanas, exatas, de biológica, o que você é, qual é a sua praia e tal, eu não sabia muito, assim, eu não sabia, era muito provável que eu fizesse algo como direito ou engenharia, ou talvez chutando muito longe de medicina, porque eram as mais pop, assim, mas eu não sabia o que eu queria fazer, inclusive porque nas matérias na escola, eu ia muito bem nas exatas, física, matemática, que eu era meio ruim de humanos, assim, eu era, eu não, e as pessoas relacionavam artes a humanas, assim, então eu não, eu nunca dava certo, assim, as matérias que eu ia pior na escola eram as de humanas, não que eu não gostasse, eu gostava da história e tal, mas eu não, eu ia mal, assim, eu me dava melhor nas exatas, então eu não sabia, eu tava meio em dúvida, e aí eu devo muito a duas pessoas nessa época, uma delas é o Anderson Lemos, que já não tá mais vivo, ele morreu num acidente nadando, num acidente de mergulho, muito mais tarde, mas ele queria muito fazer cinema, e ele me estimulou muito, ele falou, vamos fazer cinema, vamos, vamos, vamos ir atrás disso, vamos lá na ECA, na USP, na FAP, pra ver como que são os cursos, e ele me estimulou tanto que a gente acabou indo, a gente pegou um ônibus e foi lá conhecer as, conhecer o prédio, sabe, entrar, assim, dar uma olhada na universidade e tal, e eu lembro que eu, que eu fui ficando animado com a possibilidade, e aí o Anderson acabou fazendo direito, na verdade, depois, e ficou num advogado e tal, e infelizmente morreu nesse acidente de mergulho, porque ele gostava muito de mergulhar, mas é uma pessoa pra quem eu devo muito, e um dos meus amigos mais antigos, que é o Eliesio, que é meu amigo ainda hoje, e a gente era da Zona Norte, de São Paulo, a gente morava muito perto, e hoje a gente mora muito perto, ele é meu vizinho, inclusive ontem falei com ele, a gente é muito, muito amigo, e ele é psiquiatra, ele foi fazer medicina e se especializou em psiquiatria, ele virou, se você olhar os créditos dos meus filmes, ele tá sempre como consultor médico, porque nos meus filmes, como dá pra perceber pelos temas, eu preciso de uma consultoria, especialmente filmes como Quando Eu Era Vivo, Silêncio do Céu, me ajuda muito ter uma consultoria psiquiátrica, assim, uma consultoria médica, pra entender melhor os dilemas dos personagens e tal, entender até possíveis patologias, assim, uma coisa que eu percebi muito cedo é que eu gosto de escrever sobre personagens que estão doentes e não sabem, sabe? Então eu converso muito com ele, e o Eliesio naquela época tava começando a decidir fazer medicina, e eu lembro que eu fiquei bem, assim, respeitei ele, falei, nossa, foi ainda mais difícil, assim, ainda mais, mas ele meio decidiu, falou, é isso, é isso mesmo, e ele olhou pra mim, um dia eu tava meio reclamando da vida, tava falando, ah, eu não sei, Eliesio, o que eu faço, acho que eu vou, sei lá, jogar uma moeda, não sei o que que eu, muito em dúvida, não sei, porque cinema tinha isso, não tinha muito mercado e tal, só que assim, vale lembrar que nesse período, fim dos anos 90, já tava saindo, por exemplo, Central do Brasil foi um filme que me marcou muito o sucesso do Central do Brasil, sabe? Era um filme que provava que dava pra fazer, sabe? Pra uma pessoa jovem como eu, assim, que tipo, as pessoas me falavam, ah, mas cinema brasileiro não existe, é ruim, eu via muito isso, só que aí tinha o Central do Brasil e outro, não era o único caso, tinha outros casos também, então já tava mudando um pouco, assim, a história do respeito com a profissão, e o Eliesio um dia virou pra mim e falou, Marco, o cinema tá, assim, escrito na sua testa, desculpa, e eu fui pra casa da escola pensando nisso, ele falou, ah, cinema tá escrito na minha testa, e isso me encorajou muito a falar, quer saber, é vestibular, é hora de escolher carreira, não sei o que, e essa vai ser a minha aposta, é o que eu amo, é o que eu tava nessa época, tipo, leve 10 filmes e fique 10 dias, eu tava, tipo, nessa fase de assistir 3 filmes por dia e tal, tava louco, numa energia cinéfila muito grande, muito forte e tal, lendo tudo, comprando revistas de cinema e tal, a internet já tinha, não tinha muito, muita coisa na internet, mas eu já funcionava também na internet com cinema, e foi assim, aí nesse momento que eu decidi prestar cinema no vestibular, eu não sabia ainda, mas eu tava meio marcando o meu destino, porque aí eu entrei na faculdade, eu conheci a Juliana Rojas, conheci o Cartão Gotardo, conheci as pessoas que são as pessoas que eu trabalho hoje, entendeu? Então ali foi a decisão que marcou todo o resto. E essa base teórica, assim, pra você, você sente que é uma coisa importante, porque me chamou muito a atenção que a sua base acadêmica, né, ter vindo da USP e tudo mais, é algo que às vezes a gente escuta de alguns cineastas ou, sabe, diretores e tal, que a galera às vezes fala, meu, o negócio é você fazer, é você começar a fazer e tal, e às vezes essa parte mais acadêmica acaba ficando mais na parte avulsa, né, fazendo um cursinho aqui ou outro cursinho ali, aí faz uma preparação numa, sei lá, escola internacional de cinema, alguma coisa assim, pra você essa base acadêmica, assim, te ajudou a dar, sabe, sustentação pra sua visão cinematográfica? Então, eu sempre fui muito de ler livro, assim, eu gostava mesmo antes da faculdade, então quando eu entrei na faculdade os professores começaram a recomendar André Bazan, teóricos do cinema que eu não tinha lido até então, porque a minha relação com leitura de cinema era mais popular, era mais, por exemplo, eu já tinha lido roteiros do Tarantino, porque eles eram publicados no Brasil pela rua, já tinha uma relação com ler, estudar um pouco o fazer filmes, assim, só que eu não tinha tudo, né, eu acho que na faculdade eu tendo contato com professores como Ismael Xavier, Vânia Debs, Alindo Machado, tendo contato com essas pessoas na faculdade, óbvio que me abriu muito mais a imaginação, assim, pra entender, entender que a história do cinema tem o que eu já tinha visto, que eram os filmes, né, porque eu via muitos filmes de todas as épocas, todos os tipos, mas tinha também o pensamento sobre esses filmes que também tinham sido desenvolvidos ao longo do tempo e tal, isso foi uma coisa que eu só tive noção real na faculdade, sabe? Especialmente os cinemas que, assim, que eu via, eu via Corozal, Keslovski, talvez, algum cinema europeu, mas, assim, eu não conhecia tudo, sabe? Bresson, por exemplo, que é um cineasta que hoje é um dos que eu mais amo, eu fui conhecer de fato na faculdade, não tinha tido contato antes. Então teve, sim, uma importância de abrir um pouco a... me abrir um pouco pra estudar um pouco nomes e teorias e coisas que eu não conhecia antes, mas, assim, o que eu mais lembro da faculdade, o que eu mais guardo, assim, no coração, de fato, são o contato com essas pessoas, com a Ju, por exemplo, que eu conheci no primeiro dia, a gente já ficou amigo, já começou a fazer exercícios juntos ali no primeiro dia da faculdade, tipo, isso não tem valor, sabe? Eu não tinha... não teria experiência de outro jeito. A gente chegou ali duas pessoas com uma idade meio parecida e um passado meio parecido, assim, de vida de classe média e tal, com famílias relativamente grandes, irmãos e irmãs e tal, e uma certa timidez, assim, tipo, tanto eu quanto a Ju era isso, a gente via muito filme também porque a gente não... era mais legal fazer isso do que interagir com as pessoas, porque a gente era meio tímido e tal, então, e poder me conectar com ela e juntar essas forças e fazer filme, é, tipo, não tem preço isso, e isso aconteceu porque a gente se conheceu ali na escola. Poderia ter acontecido de outra forma, a gente podia morar na mesma rua? Totalmente. Eu não acho que é o único caminho, sabe? Eu acho que tem que fazer sim, fazer é importante, se você tá na faculdade ou na escola ou não, porque fazendo você aprende muito, mas eu acho que o valor que teve, assim, a oportunidade que eu tive de fazer a faculdade foi conhecer essas pessoas e juntar energia, entendeu? Juntar forças. Sim. E isso é uma coisa que é um impulso pra até hoje, esse embalo vem desde então até hoje, então, eu acho que sim, é bom fazer parte de uma turma, estudar junto, questionar um ao outro, falar, não concordo com você, ou falar coisas do tipo, por exemplo, o Caetano Gotardo, que é um grande parceiro até hoje, na época ele não era muito fã de filme de terror, ele tinha, torcia um pouco o nariz, assim, ele era mais de um cinema mais sério, tal, era muito fã do Keselowski, e eu arrastava ele pra ver Pânico 2, entendeu? Eu acho que não, vai porque não é o Keselowski, mas vamos ver o S. Craven, por que não? Ah, não. Isso é, tipo, ah, só vale o europeu, não, não tem isso, não tem isso, é tudo, entendeu? Não tem isso. E aí a gente se ensinava, sabe? A gente aprendia junto, a gente era amigos e professores uns dos outros, sem saber, sabe? Olha só esse pé direito, que maravilha, Helena. Isso aqui é um achado. Como é que fazem isso com você? O sujeito trabalha lá 10 anos, depois é cuspido, que nem, que nem um sei lá. Que botaram o Flavinho no meu lugar. O Flavinho, e ele é maior de idade? O lugar tá mobiliado com tudo, Otávio. Prateleira, freezer. Eu acho meio loucura a gente se comprometer com uma coisa dessa agora, Helena. Eu vou fazer isso dar certo. Foi nessa onda que veio, né, a Filmes do Caixote, os primeiros trabalhos, porque uma coisa que eu acho muito interessante é que, acho que quase todos os seus curtas, se não tiver enganado, né, e os seus primeiros filmes e tal, foram sempre, acho que a maioria tem, inclusive, com a Juliana, dividindo a direção, né? Você falou da questão de, ah, ser tímido, e aí essa amizade que criou entre vocês. Como que foi esse negócio de, essa decisão de, ah, vamos dividir a direção? Porque pouca gente faz isso, né, não são tantos diretores que têm tantas direções assinadas por duas pessoas. E aí eu queria saber, assim, o quanto que isso é legal, quanto que isso é importante, ou se isso é um caminho só de vocês, não necessariamente outras pessoas devem, precisam passar por essa questão de dividir as direções em tantas produções, assim. Como que foi essa turma da formação da produtora, ou como que foi pra começar os primeiros curtas e tal? É, na verdade foi assim, os primeiros exercícios na faculdade, eles eram coletivos, né, os professores falavam, formem um grupo, uma dupla e façam um exercício tal. Os primeiros exercícios que eu fiz com a Juliana, a gente até colocou no YouTube, porque eles são bem importantes pra gente, porque eles marcaram um pouco essa lógica da nossa parceria, né? Inclusive eu já assisti os dois, o Três Planos, Nove Planos e Dancing Queen, correto? Isso, isso a gente fez assim, os primeiros meses da faculdade, já acabado de se conhecer, e aí o exercício era, cada um era uma coisa, o Três Planos, Nove Planos era contar a mesma história com três planos, um geral, um médio, um próximo, e depois nove planos, três gerais, três médios, três próximos, que é um exercício bem divertido, e depois Dancing Queen era uma, o professor deu pra gente uma primeira página de roteiro, que era, tem duas pessoas numa sala de aula, entra uma terceira pessoa e uma das outras duas que estavam sentadas sai, e a gente tinha que concluir a história. Esses eram os exercícios, e aí a gente fez esses exercícios, eu e a Ju combinando os nossos gostos, sensibilidades e tal, sem aparato técnico, né? Isso era uma câmera VHS e um apoio institucional ali da escola pra gente poder filmar na escola e tal, mas não tinha orçamento, equipe, não tinha nada, eram exercícios, isso, exercícios de linguagem, com rascunhos, né? Não eram filmes, propriamente. Mas a gente se divertiu muito fazendo isso, e a turma gostou, e foi divertido mostrar pra turma, e a gente seguiu fazendo eu e a Ju, não só eu e a Ju, às vezes a gente juntava com outras pessoas, mas eu e a Ju, a gente seguiu fazendo exercícios juntos ao longo do curso. E quando chegou no fim do curso, no terceiro ano do curso tem a coisa dos exercícios individuais, que é todo mundo dirige um curtinho em 16 milímetros, e a gente faz o rodízio das funções, né? Então todo mundo fotografa algum, todo mundo faz o som de outro, todo mundo faz o microfone de outro, todo mundo faz a assistência de direção, pra entender a lógica das funções, das hierarquias no set. Isso foi super importante também, você pode passar por todas as funções, até pra você entender, eu tenho prazer fazendo fotografia, ou eu tenho prazer fazendo som, pra você entender onde é que tá a sua satisfação, sabe? Porque nem todo mundo tem que ser diretor, nem todo mundo tem que ser roteirista, mas é importante você passar pela montagem, pelos lugares do fazer, até pra você entender um pouco o que você quer pro futuro. E a gente fez isso, que é muito importante, eu fiz um exercício chamado Esfera, que a Juliana produziu, que eu acho que tá também no YouTube, e a Juliana dirigiu um exercício chamado Nenhuma Carta para o Sr. Fernando, que eu fui assistente de direção. E a gente já era muito próximo nessa época, muito próximo, e a gente tava pensando, tem o TCC, né? O famoso filme do último ano, e aí é diferente, porque a escola não conseguia produzir um TCC pra cada aluno, um filme de 15 minutos pra cada aluno. Então tinha meio que um processo de seleção ali no último ano, pra entender quem que ia dirigir um TCC, quem que ia montar, quem que ia fazer o som, quem que ia escrever, quem que ia... E eu e a Ju, a gente queria muito dirigir, nosso desejo claramente sempre foi, a gente nunca teve... Não que a gente não gostasse das outras funções, a minha especialização foi em fotografia, por exemplo. Mas eu sabia muito bem que o que eu queria mesmo, 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 era dirigir. E eu e a Ju, a gente conversou assim, será que a gente propõe um TCC juntos? Primeiro que assim, se a gente propuser juntos, pra escola é ótimo, porque são dois alunos vindo, e a escola só pode fazer quatro TCCs pra uma turma de 12, 13, pra escola é ótimo, assim, um filme dá conta de dois alunos que querem fazer direção, sabe? Então a gente sentia que tinha aí uma vantagem pra todo mundo, e a gente tinha vontade de colaborar. E aí disso nasceu, que é uma decisão muito importante, porque disso nasceu o Lençol Branco, que foi o nosso primeiro filme que circulou mundialmente, vamos dizer. O filme passou em Cannes, passou em Gramado, que é um filme que teve uma circulação muito maior do que qualquer um esperado, inclusive a gente. Claro que a energia que a gente colocou no Lençol Branco foi enorme, e a gente confiava muito no filme, na ideia do filme, no roteiro do filme, a gente tinha uma paixão muito grande por ele, e essa paixão fez o filme ficar bom. E assim, eu revi o Lençol Branco recentemente, e às vezes eu tenho até um pouco de inveja de mim, porque eu acho muito bom o Curta, eu realmente acho bom, sabe? Eu acho ele melhor que o Curta, que a gente fez depois até. E eu gosto muito do Lençol Branco, a gente conheceu a Clarissa Kist ali, que, por exemplo, é uma das protagonistas de Todos os Mortos, que é o meu filme que está estreando esse ano. Então, muitas parcerias ali do Lençol Branco existem até hoje também. O Caetano Botado que é assistente de direção. O Lençol Branco foi o primeiro filhote grande nosso, assim, sabe? Que, tipo, ganhou uma vida além da que a gente esperava que ele tivesse. E aí, daí, foi um pouco a semente... Foi uma das sementes, né? Porque a semente em si já estava lá no primeiro dia de faculdade, mas a circulação do Lençol Branco estimulou muito a gente a falar vamos fazer outro Curta, vamos fazer outro Curta, e, eventualmente, vamos fazer um Longa, que foi o Trabalhar Canca, né? Que saiu sete anos... O Lençol Branco estreou em 2004, né? E o Trabalhar Canca estreou em 2011. O Um Ramo, acho que foi o primeiro que vocês ganharam, né? Um grande prêmio, né? Você diz um prêmio com o filme ou...? É, é, porque vocês ganharam lá em Cannes, né? Pelo Um Ramo. É, a gente ganhou um prêmio lá. Mas acho que mais do que a coisa dos prêmios, num assunto a ser debatido, inclusive, tem uma diferença grande que o Lençol Branco foi um filme produzido com os recursos da faculdade, que eram mínimos, e mínimos, assim... E a gente conseguiu uma câmera emprestada, 35... Não, não foi... A câmera 35 milímetros, ela foi... A gente filmou em... Nessa época, a gente filmava em... Fora os exercícios, que a gente filmava em VHS ou DV, os curtas do terceiro ano, que é o Espera, e o Marcar para o Senhor Fernando, e os curtas do quarto ano, que são os TCCs, a gente filmava em película, ainda. Hoje, eu acho que a escola não faz mais isso, mas a gente conseguiu uma... A gente usou os dois mil reais que a escola tinha para a produção do filme, para alugar uma câmera 35 milímetros, porque a escola só tinha uma câmera 16 milímetros, e eu e a Ju, a gente queria muito filmar em 35, porque a gente já tinha vi... A gente já frequentava os festivais de curtas, e a gente via a tragédia, que era a projeção de filmes em 16 milímetros. Muito mal projetados, com o som muito, muito prejudicado. A gente falava, não vale a pena, a gente tem que fazer um filme em 35, porque é como os filmes são bem exibidos, não em 16. Então, a gente insistiu muito para a escola, e a escola autorizou a gente a usar o dinheiro para alugar a câmera, mas isso queria dizer que sobrou zero reais para fazer o filme. Ah, muito bom. Então, o Lençol Branco foi um filme feito com doação, assim, sabe? Não é que ele não foi feito com nada, ele foi feito com as pessoas doando energia ali sem ganhar dinheiro, que é um negócio que é o tipo de coisa que você faz ali quando você tem essa energia jovem e tal, e quer fazer, quer fazer, quer fazer, que não é o ideal. Óbvio, a gente quer que isso seja uma profissão, que as pessoas recebam para fazer as coisas, mas o Lençol Branco foi um filme feito sem dinheiro, com dinheiro aplicado na câmera, e o negativo foi doar... O negativo a gente foi na O2, em produtores de publicidade, pegou restos de negativo, né? Pediu doação de negativo, a Fuji deu umas latas para a gente também doadas, então o negativo foi doado, mas o trabalho das pessoas não foi nem remunerado, né? Então, o trabalho de doação de energia, né? E que eu sou muito grato, porque acho que todo mundo que foi envolvido com o Lençol Branco se beneficiou um pouco, porque o filme foi muito bem, se pulou muito, mas o benefício que eu e a Juliana tivemos com o sucesso do filme, a gente ficou muito, enfim, grato e até quase envergonhado, assim, de tanta gente que colaborou com esse filme feito na raça sem dinheiro, sabe? Desde então a gente fala, não, a gente tem que lutar muito para, tipo, isso ser uma coisa, uma profissão séria, sabe? Com remuneração de todo mundo e tal. E aí, o que eu ia falar, que foi a grande diferença de um ramo que a gente filmou em 2006, lançou em 2007, foi que a gente ganhou um edital de curtas. Então, para fazer um ramo, a gente tinha 60 mil reais, eu acho. Acho que era um edital de 60 mil reais. Para a gente, isso era um valor, assim, tipo, nunca antes de isso. Cara, foi para outro patamar o negócio, né? E é curioso, eu acho assim, eu pessoalmente acho o edital branco como filme melhor que um ramo. Mas fazer um ramo com dinheiro foi uma experiência que nos ensinou muito a entender que é uma profissão, sabe? Isso que a gente faz. Todo mundo, todo mundo daqui, todo mundo está trabalhando ali, sabe? Uma coisa que eu estava achando interessante aqui é que antes ainda de um ramo, você fez o concerto número 3, né? Que foi, inclusive, premiado lá em Brasília. Ele estava incluído aí na parte da fase final do curso de cinema ou foi após o curso de cinema, o concerto número 3? O concerto número 3 é uma experiência muito interessante, porque, só para vocês terem uma ideia da cronologia, a gente filmou o lençol branco em 2002. Ele só estreou em 2004, porque finalizar um filme em 35 milímetros, fazer a montagem negativa, as cópias e tal, demandavam dinheiro que a escola não tinha. A escola estava com um orçamento um pouco comprometido e tal, a ECA, então demorou para finalizar o lençol branco. Ao mesmo tempo, em 2003, o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, não sei se vocês conhecem, o Festival no Rio de Janeiro, de filme universitário, de escolas de cinema, eles tinham um projeto que eu não sei se tem ainda, inclusive, é uma coisa que eu preciso até investigar. Chamava Projeto Salgrosso. O Projeto Salgrosso, você mandava roteiro de curta, se você fosse um estudante de cinema de qualquer escola do país, você podia mandar um roteiro. Alguns eram selecionados para ir para o ETCU lá no Rio e fazer um workshop de dois ou três dias com tutores. E aí, no fim desse workshop, os tutores premiavam um roteiro para ser produzido pela UF, pela Universidade de Pedal Feminense. E o conceito era assim, o filme seria produzido com recursos pequenos, claro, de novo, como a ECA, ou também tinha recursos limitados, mas o filme seria produzido juntando profissionais de diversas escolas do país. Então, por exemplo, o Curta, que ganhava a melhor fotografia no festival, a escola escolhia um aluno para ser fotógrafo do filme premiado, do roteiro premiado no Projeto Salgrosso. E o que aconteceu com o conceito número 3? Porque eu ganhei, eu mandei o roteiro, fui selecionado, o Caetano mandou o roteiro do Curta Areia, também foi selecionado, o Caetano Gotado, e eu lembro que tinha vários outros roteiros interessantes lá, os tutores eram o Paulo Raume e Eduardo Nunes, eram os nossos tutores, e aí eles escolheram o conceito número 3 como o roteiro premiado. Então, eu ganhei o Projeto Salgrosso e aí o filme foi feito nesse esquema, assim, a FAAP indicou um fotógrafo, a Universidade de Brasília indicou uma diretora de arte e assim a equipe foi se formando com alunos de cinema de escolas ao redor do país. Caraca, muito legal o projeto. É um projeto maravilhoso, maravilhoso, assim, foi uma experiência bem incrível, com dificuldades, claro, porque tudo isso com muito pouco dinheiro, mas assim, as pessoas se deslocando ao redor do país e conectando gente, né, que é um negócio, assim, uma das falhas da nossa produção artística é sempre ficar concentrado nessa coisa Rio-São Paulo e eu sou nascido e criado em São Paulo, demorou um pouco pra eu sacar o tamanho desse problema, sabe, mas ter tido essa experiência de trabalhar com gente do país todo na equipe, uma equipe que foi formada a minha revelia, porque na verdade quem escolhia os profissionais eram as escolas em processos próprios, mas assim, a equipe era uma loteria, né, foi uma equipe de pessoas que não se conheciam e se juntaram ali pra fazer um filme e a gente filmou esse curta na casa que eu morava na época, na casa dos meus pais, que eu não moro mais, mas nessa época que eu ainda morava lá e na zona longe de São Paulo e a gente filmou lá e o Caetano Gotado acabou atuando no curta, né, o Areia não ganhou o projeto Sal Grosso, mas ele acabou atuando no curta como um dos personagens e depois ele ganhou um edital pra fazer o Areia, não sei se vocês conhecem esse curta do Caetano, mas é um curta muito bonito que foi feito depois, inclusive em 35mm, tal, e foi isso, foi essa a experiência e aí por conta dessa situação de tempo temporal, o Lençol Branco que a gente filmou em 2002 e o Concerto Número 3 que eu filmei no início de 2004, os dois curtas estrearam exatamente no mesmo festival, que foi no festival universitário, no FBCU, em 2004, então não estavam lá tanto o Lençol Branco quanto o Concerto Número 3, foi uma coincidência, assim, porque em teoria o Lençol Branco era anterior, mas demorou pra ser finalizado e o Concerto Número 3 que ganhou o Sal Grosso em 2003, estreou no festival universitário em 2004, foi a coincidência de ter dois curtas lançados no mesmo ano, apesar de feitos com certa distância. Mário, pode ir a buscar lá no Ninhos? Mami, chegamos! O que passa? Me abarrou a pressão de golpe. Quer que chame ao médico? Não, Número, eu não acefálito, estou cansada, nada mais. Bom dia. Olá. Como estás? Sinto como se me vieram na palha, não sei o que é, talvez na gripe forte eu estou começando, eu não aguento a gera. Aproveitando a questão do termo, o concerto e a música, mas eu queria que você falasse também, porque é muito legal como que tem música em todos os seus filmes até no Silêncio do Céu que nunca havia tanto música, assim, tem música e eles dão uma cantada lá e você é compositor de várias músicas, de vários filmes seus, de filmes até, inclusive eu vi ontem o Sinfonia, da Necrópole, da Juliana, que você compôs música e tal. Eu queria que você falasse como que é isso, quando que você aprendeu, o que que você toca e como que faz, como que é a composição para você e o, enfim, quanto você gosta dos musicais e tal? Então, a música é, acho que foi uma loucura isso, porque eu sempre gostei de música, desde sempre, assim, eu ouvia discos, LPs, e depois CDs, e depois, eu sempre tive uma relação com ouvir música, desde muito novo, e quando eu tinha, lá pelos 13, 14 anos, eu já conheci o Eliezer, que é aquele meu amigo psiquiatra, se vocês lembram, e o Eliezer, ele estava estudando violão com uma professora particular chamada Cristina Simália, e eu falava, ah, mas ela ensina tudo, e aí o Eliezer, não, ela ensina de tudo e tal, e ela é lá da Zona Norte, ainda é, e ela dava aulas em casa, a família, o marido também, o marido já é falecido, mas ele era pianista, ele tinha um conservatório, uma escola de música, mas a Cristina ensinava em casa, na casa dela, dava aulas particulares e tal, e eu acabei ficando um pouco estimulado pelo Eliezer, e falei, ah, acho que eu vou fazer, tentar fazer uma aula de piano, e eu fui lá conhecer a Cristina, e foi amor à primeira vista, eu fiquei enlouquecido com a Cristina Simália, ela aparece no concerto número 3, ela aparece na primeira cena, dando aula, para a personagem da mãe, ela topou fazer uma aparição no curta, e eu, isso foi lá, 93, 94, eu comecei a estudar piano, aí o que aconteceu foi que, que eu me apaixonei tanto pela Cris, quanto pelo piano, enlouqueci, assim, foi meio que uma, a primeira descoberta tinha sido o VHS, né, os filmes, ficar vendo os filmes, voltando, rebobinando, vendo de novo e tal, e o piano foi meio que uma segunda descoberta, foi meio, meu Deus, nossa, o que que é, agora isso é outro mundo, eu posso fazer sons, fazer melodias, fazer, e foi um negócio enlouquecedor, assim, eu comecei a, eu chegava na aula, e eu falava, ai Cris, compus uma melodia, eu tocava a melodia, ela falava, nossa, mas você tá muito, saídinho, assim, você tá muito, é divertido, é divertido você ver que essa nota combina com essa, eu já comecei a me entender a harmonia assim, sabe, se eu tocar isso e isso na mão direita, isso na mão esquerda combina, isso aqui combina de outro jeito, e ela falou, mas é isso, isso é compor e tal, vai fundo, e aí, brincava de compor umas melodias, umas coisas muito simples e tal, e é muito engraçado quando você estuda piano, não sei se algum de vocês estuda algum instrumento, mas tem um dia, assim, que é um dia que você fala, eu nunca vou saber tocar, eu nunca vou... Sim, já faz sempre isso. Mas aí tem... Eu sei também como é que é isso. É, então, você fica assim, meio não dá, não dá, não vou entender, não tenho coordenação, não vou fazer e tal, mas se você vai insistindo, 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 tem um belo dia que não dá pra explicar como isso acontece, que de repente sua mão faz umas coisas sozinha, assim, ela meio ganha uma certa independência da sua cabeça, e eu lembro desse dia, eu falo, meu Deus do céu, isso é tipo, é muito mágico, isso é maravilhoso, você começa a fazer umas melodias, você nem... e é diferente, porque quando você vai escrever um texto, um roteiro, uma coisa, você pensa, o que eu vou escrever? Era uma vez, uma pessoa que andou, tem uma coisa intelectual nisso, mas no piano não é tão intelectual, é meio... você vai tocando e vai saindo, mas você não sabe de onde sai, sabe? É uma outra língua quase, quase como falar uma outra língua, e eu fiquei muito apaixonado e continuei estudando piano com a Cristina até 2001, em 2000, 2001, eu não conseguia mais, porque eu tava tão envolvido na faculdade de cinema, que eu não conseguia mais me dedicar às aulas, e a estudar, porque pra você evoluir, você tem que estudar todo dia, tem que tocar todo dia, e eu tive que meio... eu parei de fazer a aula, eu tive que meio deixar o piano de lado, e aí eu tenho que agradecer meus pais, na verdade, porque eles, lá em 94, 95, eles me deram um piano, eles viram que eu tava me empolgando, e de aniversário, eles me deram um piano de presente, que é o piano que eu tenho na minha casa, aqui no apartamento até hoje, porque se eles não tivessem me dado piano, eu teria que ir no piano da minha professora pra estudar também, tinha que marcar horários pra estudar e tal, como eles me deram um piano, eu ficava tocando em casa diariamente, óbvio que minha família sofria muito, mas eu acho que compensou, porque eventualmente eu comecei a tocar um pouco melhor, nunca toquei bem, realmente, eu nunca fui bom pianista, que fique claro assim, mas eu tinha, eu tinha um caso de amor com o piano, e eu adorava compor, eu nunca seria um bom instrumentista, mas eu entendia que aquela língua era uma língua que me fascinava, e que eu poderia interagir com ela, e desde então eu já comecei a compor umas melodias e tal, e aí de novo, outra glória que a vida me deu, que a faculdade me deu, foi conhecer o Caetano Botato, que era um letrista nato, assim, tipo, e um dia, um belo dia conversando com o Caetano, ah, mas eu adoro compor, ah, mas eu adoro fazer letras, ah, vamos, eu vou te mandar uma melodia, e você faz uma letra, mandei pro Caetano uma melodia, o Caetano enlouqueceu, fez uma letra no dia seguinte, e aí a gente tocou pros nossos colegas de turma essa canção que chama Ana e o Feixe de Contradições, que era inspirada um pouco na Anne Frank, no último, na última entrada do diário da Anne Frank, que ela se define como um feixe de contradições, aí o Caetano fez uma letra inspirada nisso, inspirada num eu lírico que se vê como contraditório, e os nossos colegas adoraram a música, e a gente começou a fazer mais, começamos a fazer mais e mais, e eu e o Caetano temos várias parcerias até hoje, o Caetano fez a letra da canção Quando Eu Era Vivo, que a Sandy canta Quando Eu Era Vivo, a letra do Caetano, e a melodia é minha, tem mil parcerias, e meio como uma homenagem às nossas origens, a canção Ana e o Feixe de Contradições, é um spoiler, um pouco que eu vou falar, mas vocês podem ficar de olho nisso enquanto vocês forem assistir, é o clímax dessa nossa série noturnos, é o final do episódio 6, é essa canção, que é a primeira canção que a gente fez lá em 2001. Caraca, que legal, que legal. Uma coisa que me chama a atenção, Marco, em tudo que você está contando aqui para a gente, é justamente essa sua sensibilidade para criar, porque a direção por si só já é essa visão do diretor, a visão artística do diretor, composição também, exige essa sensibilidade da criação e tal, isso é uma parte que me chama muito a atenção. Agora, se eu for pegar aqui um recorte dos filmes que você fez, os longos e tal, a gente encontra uma linha em comum entre eles, da sua visão artística mesmo. Essa sua visão, ela foi se construindo, você foi pensando em algo que você queria passar, foi uma coisa meio de identidade, uma assinatura sua que você queria ter, ou foi uma coisa mais natural, como que se deu isso nessa, sabe, da sua assinatura artística? Você enxerga isso, inclusive? Eu, na verdade, não muito, porque, inclusive, para mim é até difícil assistir as coisas, os filmes que eu trabalhei, assim, não gosto, eu não tenho muito prazer em ver e ver quão bom é aquilo, eu sempre acho que é aquém um pouco, sabe, que não é tão bom quanto dizem, o que é bom saiu por sorte, não foi muito, Verdade. Para mim, pessoalmente, não é tão fácil, assim, mas não é que eu não, não é que eu falo, ah, eu sou péssimo, só deu certo alguns filmes por sorte, só não é isso, porque, assim, quando a gente trabalha, a dedicação é total, não só eu, todo mundo, assim, e a gente espera isso de todo mundo que está trabalhando no filme, né, porque tem que ser total para chegar ali num resultado que tem algum impacto, que tem algo a dizer, sabe, produz tanta coisa, sabe, tanta imagem, tanto texto, tanto livro, tanto filme, tanta TV, tanta coisa, é assim, vale a pena fazer uma coisa se você sente que você tem algo para dizer, sabe, em geral, as coisas que eu fiz, eu sinto que eu fiz muito motivado, sabe, independente de depois ficar decepcionado com o resultado de uma cena, ou de um trecho, ou de alguma coisa, o desejo, o impulso, estava lá na hora, sabe, na hora H, eu estava lá, eu não estava ausente, então, é que depois, assim, depois de anos trabalhando num filme, eu falo assim, brinca, tipo, é meio direito, assim, sabe, deixa eu dar uma descansada, assim, tem filmes do mundo, assim, não me façam ficar vendo 300 vezes, falando sobre, tal, quando eu era novo, eu tinha uma fantasia meio Terrence Mellick, assim, que eu ia, que os filmes iam estrear, e eu não precisava falar sobre isso, até porque eu era tímido, assim, eu nem digo mais que eu sou tímido, porque eu acho que com o tempo, mas foi com o tempo, eu fui aprendendo a fazer coisas que me levaram, por exemplo, eu estar conversando aqui com vocês de boa, ou se 20 anos atrás não seria tão de boa, entendeu, eu estaria mais nervoso, estaria mais, tipo, ai, será, falar com gente, tipo, eu era mais, assim, não queria tanto, eu queria, tipo, fazer os filmes e depois ficar escondido na minha, sei lá onde, não sei, assim, eu não sei avaliar, por exemplo, você falou que tem uma certa unidade, uma certa conexão, uma linha, tal, às vezes eu fico meio chocado como são, sei lá, eu vejo o Trabalhar Câncer e o Silêncio do Céu e eu fico, nossa gente, parece que não parece a mesma pessoa que a dirigiu e tal, mas ao mesmo tempo talvez não seja minha função fazer essa análise, sabe, o lugar do qual eu posso fazer essa análise é muito subjetivo, né, eu estava lá, eu lembro como é que saiu cada cena, como é que cada escolha foi tomada, vocês mencionaram agora há pouco da coisa da música que, ah, mesmo no Silêncio do Céu, a coisa da música existe um pouco ali e tal, e é muito curiosa essa história do Silêncio do Céu porque, não sei se vocês sabem, porque eu já contei antes essa história, mas tinha uma trilha magnífica, o Silêncio do Céu, composta pelos irmãos Garbato, foi a única vez na vida que eu tive a oportunidade de fazer uma trilha, dirigir uma trilha, eu não compus, mas de acompanhar uma trilha gravada por uma orquestra cheia, assim, eram muitos músicos, porque tinha lá um orçamento bom para fazer a trilha e deu para fazer com uma orquestra, assim, porque em geral em todos os filmes, mesmo no Boas Maneiras, por exemplo, que é um filme que tem muita música, eram poucos instrumentos, mas o Silêncio do Céu tinha uma orquestra, só que aí a gente estava lá montando, quase finalizando o filme e aí a gente teve meio que um insight, tal, eu digo, a gente, eu, o produtor, o Rodrigo, todo mundo que estava ali, o montador, todo mundo que estava trabalhando no filme, de que o filme ficava melhor sem a trilha, e aí a gente conversou com os irmãos Garbato, o Guilherme e o Gustavo Garbato e eu falei, assim, eu acho muito linda essa trilha, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi e tal, mas a gente sente que ela está meio atrapalhando o funcionamento do filme, depois a gente lançou essa trilha, ela está no Spotify, se vocês quiserem, para quem quiser ouvir, assim, porque eu falei, a gente não pode esconder essa trilha, linda demais, para ficar perdida, porque o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme falou na época, vamos usar em outro filme, eu falei, não dá, as músicas foram feitas para a cena, sabe, tipo, em sincronia com as cenas, a gente não vai usar isso em nenhum outro lugar, então a gente lançou a trilha como álbum, e eu acho lindíssimo e tal, mas o que ficou de música no filme, que inclusive é dos irmãos do Garbato, são músicas que tocam nas rádios, assim, músicas que tocam lá no viveiro, na estufa, que tocam meio no sistema de som, são músicas diegéticas, e tem aquela sequência que eu, que não estava no roteiro, que eu, a Carolina, Dick, e Manuela Nares Baragra, a gente me improvisou ali num dia que sobrou um tempinho de filmagem, eu falei que eu queria muito ver eles num momento íntimo, no quarto, cantarolando juntos, mas separados, e isso eu quis fazer porque eu via, tanto o Carolina quanto o Leonardo gostam muito dessa música, que é Corcovado, né, e eles cantavam fora de cena, eles cantavam no almoço, no jantar, no hotel, a gente via, volta e meia, olhava pra Carolina e pro Leonardo, eles estavam lá, quero, né, sempre assim, com você, perto de mim, e aí eu falava, ah, seria bonito incluir algo assim no filme, e aí um dia sobrou meia hora de filmagem, e a gente foi lá e correu um plano só, né, no filme, um plano geral, sentou os dois lá na cama, e vai lá, Carol, canta, canta, e vai lá, Leonardo, canta, mas não se olhem, não se conectem, porque o tema do filme é a não comunicação, né, e eu gosto muito dessa cena, mas eu tive que lutar um pouco por ela, assim, porque muita gente via ela como uma referência à novela que a Carolina Dickman fez, que tocava essa música, que é aquela que ela raspa o cabelo, que eu não sei, e eu acho que muita gente relaciona essa música à Carolina Dickman por causa dessa novela, aí eu falei, gente, eu não vi a novela, desculpa, assim, que tá, que seja uma homenagem, então, a novela, não tem problema, mas eu tive que lutar um pouquinho pra essa cena ficar, e eu gosto muito, tenho muito carinho por esse momento. Ah, mas tem uma questão temporal também bem grande, assim, entre a novela e o filme, acho que não, sei lá, e as pessoas associam uma outra música, né, eu acho que a música que é associada a ela mesmo na novela é aquela da Lara Fabian, né, que é aquela... Ah, ela tinha isso também. Quando ela raspa a cabeça e tal, acho que aquela ficou marcada a outra, era da novela, mas acho que pouca gente, não sei. É porque eu acho que era a abertura da novela, não era? Era a abertura da novela, abertura. É, então, acho que era isso, é porque era a abertura, mas não, não era a Lara Fabian, é. Pelo menos não era a música da Lara Fabian. Eu assisti o filme e não lembrei momento nenhum da novela. Na verdade, eu achei aquele momento que foi um momento meio que de respiro da trama sendo tão pesada, né? E, assim, inclusive entrando essa questão aí que falou a respeito de não usar a trilha sonora no filme O Silêncio do Céu, eu anotei que uma coisa que embora tenha uma boa relação com a música, algo que acho bem interessante em todos os filmes é o uso do silêncio, é algo que é sempre utilizado nos filmes. Então, assim, foi algo que é meio, foi meio que de maneira, assim, como posso dizer, por coincidência ou você tem essa ideia meio de usar mais os sons egeticos, o que está acontecendo para criar uma atmosfera no filme? Assim, eu lembro que no Trabalhar Câncer eu e a Ju falamos ah, não vai ter trilha. Porque no Lençol Branco a gente teve uma experiência muito boa que é não tem trilha, mas tem um uso muito criativo do som como trilha. Então, tem uma TV ligada ali passando o meu amigo dragão da Disney e o Rookie do Clint Eastwood estão passando na TV dublados ali e você fica ouvindo isso meio como um pano de fundo de uma história muito triste, né? Ali de uma mãe que perdeu o bebê e tal. A gente tinha no Trabalhar Câncer a gente pensava meio assim que a gente não ia ter trilha porque a gente ia ter sons expressivos e tal. Só que já no Quando Eu Era Vivo eu comecei a questionar um pouco isso porque eu senti que a gente estava indo um pouco um caminho meio... Ainda é famoso esse diretor que eu vou citar mas na época era bem... Também muito bombado que é o Haneke. A gente adorava Código Desconhecido A Professora de Piano esses filmes estavam saindo quando a gente estava ali na faculdade, entendeu? E a gente era muito fascinado por esses filmes do Haneke e eu lembro que essa coisa do Haneke de não usar trilha de fazer um cinema mais seco influenciou um pouco a gente no Trabalhar Câncer mas assim eu sempre tive um gosto muito variado, entendeu? Eu nunca achei tipo não acho que o Haneke é melhor que o Spielberg, entendeu? Pra mim não faz sentido Todas as linguagens são específicas e válidas e tem uma função Quando tem uma função quando tem uma clareza de intenção tudo vale, entendeu? Não tem certo usar trilha ou é errado usar trilha Tem o contexto é só o que tem Então quando eu era vivo eu fiz o contrário eu queria empupir de trilha o filme canções e tal eu fui pra outro caminho Eu acho assim que a coisa do silêncio da música pra mim o que importa um pouco uma coisa que eu tento ficar atento quando eu tô fazendo e finalizando o filme o que importa é a dinâmica se você tem música o filme inteiro é chato se você tem silêncio o filme inteiro também é chato porque você tá indo atrás de uma certa unidade que pra mim é um pouco super valorizada no cinema Eu acho assim quando a pessoa fala de unidade na pintura eu entendo um pouco porque se você tá pintando um quadro ali numa tela e de repente você vai e cola uma puta crepe no quadro você quebrou um pouco a unidade você começou a usar uma outra estética naquele quadro e aí a pessoa pode olhar ali uma Mona Lisa com uma puta crepe e achar que isso não faz sentido que é meio tosco e tal no cinema e na música que são artes que se desdobram no tempo e a música é a grande professora disso porque a música você tem um movimento que é mais lento e você tem um movimento que é um alegro que é super rápido e aí os instrumentos mudam eu sempre gostei muito disso na música sabe como a música pode mudar durante sabe você ouve um disco tipo sei lá o último disco lançado em vida pelo David Bowie sabe e você ouve aquilo e você vê como aquilo muda na duração sabe uma faixa não tá respeitando a outra não é porque eu usei um clarinete em uma que na outra eu tenho que usar um clarinete e no cinema pra mim é meio igual você pode variar os usos ao longo do filme entendeu só que tem essa coisa da unidade entendeu e essa coisa da unidade gera coisas como filmes que são laranjas por exemplo ou azuis que eu não entendo você vai na correção de cores e você fala quero que meu filme seja azul eu nunca entendi esse tipo de lógica sabe é uma boa eu quero que o filme seja escuro é escuro da primeira a última cena eu não entendo muito por que isso no cinema porque no cinema você fica ali sentado uma hora e meia duas horas sei lá quanto tempo e na verdade você quer ser surpreendido eu quero que de repente alguém comece a cantar uma canção no meio da cena eu quero que de repente um filme PB vire colorido tipo Mágico de Oz eu quero que aconteçam essas coisas eu quero ser surpreendido pelo filme e pela música e isso é porque são artes que se desobram no tempo elas andam não é um quadro que você fica ali olhando no seu tempo o quadro existe ali na sua frente inteiro e você tá olhando pra ele é uma coisa que anda entendeu dorme no chão dorme no feno dorme cavalinho aproveita que é pequeno dona Ana décimo quinto você gosta de criança? gosto, sim eu preciso de uma pessoa pra dormir e pra me ajudar com a casa com a comida que seja discreto que eu não gosto de ninguém fofocando da minha vida Ana o que que você tem uma arma? o silêncio no cinema é de importância extrema mas isso não quer dizer que eu vou fazer um filme que seja de silêncio que ninguém fale nada da primeira e última cena entendeu? que ninguém não tenha música nunca que seja uma lei tipo um dogma o dogma acho um saco assim na época tipo dogma 95 vocês lembram disso? sim graças a Deus por ter sido merecidamente assim mas tipo não pode usar luz não pode usar música tipo o que? não pode? não pode? pode tudo gente é o cinema é uma arte que o não pode é uma frase que realmente não combina é o não pode a única coisa que não pode tudo pode tudo pode brasileiros não sabem fazer filme de terror brasileiro não pode fazer filme de terror pode tudo gente desculpa eu ouvi isso a minha vida inteira eu ouvi não pode a minha vida inteira eu tive que chegar a essa conclusão por mim mesmo que é pode tudo pode inclusive falando nessa questão de tudo pode a gente pode ver isso bem ali em boas maneiras a maioria das pessoas dos críticos dizem ali que são dois filmes dentro de um só tem gente que gosta mais da primeira parte do filme outros que gostam mais da segunda parte eu pessoalmente eu prefiro a segunda parte eu amo quem prefere a segunda parte porque é uma minoria eu adoro a segunda parte eu acho a segunda parte o filme cai eu já acho o contrário eu acho que a partir da segunda parte quando pega aquela parte ali que começa a relação de mãe e filha e que o filme meio que vira um musical eu acho que é uma tipo assim por exemplo um grande pot twist de repente a mulher tá descendo a escada ela começa a cantar eu acho que é uma sacada muito genial eu acho que isso é interessante porque nesse filme Boas Maneiras a gente tem um suspense tem um romance tem um terror tem um musical tem um drama e tem um drama familiar uma história LGBT tudo em um filme só assim é tudo parece que jogou tudo ali num liquidificador e saiu uma coisa sensacional inclusive falando isso até tem uma pergunta que eu anotei aqui em uma cena específica aqui eu não sei se quem tá ouvindo aqui assistiu o filme mas se tiver passa pra frente que eu vou perguntar agora eu preciso saber disso quando o Joel vai se transformar em lobisomem na escola ele segura na menina ele fala pra menina saia daqui sai correndo foi uma referência a trilha de Michael Jackson não sei eu anotei eu anotei isso aqui porque eu tinha que saber isso não foi uma referência direta mas essa coisa das referências é uma pergunta sempre muito interessante porque as pessoas presumem às vezes que a gente sabe todas as nossas referências um pouco de cor assim e a verdade é que a gente não sabe tanto porque a gente fica vivo por um tempo e vivendo e vendo filmes vendo clipes vendo coisas lendo livros e às vezes você fala as pessoas me perguntam qual é o seu filme preferido aí eu falo a minha resposta que eu tive que escolher uma resposta porque essa pergunta é perguntada muitas vezes aí eu escolhi que por hora eu falo os pássaros só que sei lá não é só os pássaros entendeu tem um milhão de referências na minha cabeça indo pra lá e pra cá e é óbvio que thriller é uma delas sim thriller é inclusive do John Landis ou é do Joe Dante agora eu sempre confundo os dois John Landis não o John Landis é maravilhoso assim ele fez mil coisas mil filmes que eu gosto e tal mas ele é diretor antes do thriller ele é diretor do Lobisomem Americano em Londres esse sim é uma referência um pouco mais talvez gravada na minha cabeça e na da Juliana sabe talvez o thriller o clipe do thriller tá lá na nossa memória e tal mas tá meio junto com o Lobisomem Americano em Londres eu acho que ele foi chamado pra fazer o thriller até por causa do Lobisomem Americano em Londres investigado aí nessa história só pra voltar a sua pergunta não é uma referência direta ao thriller do Michael Jackson mas é óbvio que o thriller do Michael Jackson tá em algum lugar lá entendeu quando eu falei que eu gostava de música eu ouvia LPs e tal eu e meus irmãos mais novos a gente botava os LPs do Michael Jackson e ficava fazendo bailinho na sala assim quando a gente era criança sabe especialmente thriller e bad que eram os que saíram ali quando a gente era criança e tal então tinha isso tava lá entendeu tava na nossa cabeça em algum lugar e a gente tá fadado a voltar a isso eu acho que uma coisa que aconteceu no Boas Maneiras foi que eu e a Ju a gente se propôs esse exercício de deixar a nossa as nossas memórias mais antigas da infância brotarem no filme então o Dumbo a Bela Adormecida todo esse universo conto de fadas que a gente meio foi o nosso primeiro universo dramaturge que a gente teve contato lá na infância a gente deixou ele voltar e a gente atualizou ele pra nossa vida assim então os temas homossexuais os temas de relação de classe eles são um pouco da nossa experiência adulta vamos dizer mas a gente deixou o filme ser contaminado por essa nossa memória mais antigas mais primária lá da infância você sabe Marco que tem uma questão aqui que eu achei interessante quando você tava dando a resposta primeiro porque você falou de pássaros e eu sinto nos seus filmes essa coisa meio Hitchcockiana assim sabe ali pairando e tal e quando o Davi fez esse comentário sobre o silêncio que é uma das coisas que mais me chamou atenção é que o silêncio em si nos seus filmes como ele é aplicado de diferentes maneiras então vou te dar um exemplo do que que eu observei por exemplo os diálogos os diálogos muitas vezes eles são pausados cadenciados as pessoas às vezes não falam ou falam mais ou menos aquilo que elas queriam dizer e tal então é uma coisa meio sabe fica tudo meio subjetivo até os posicionamentos de câmera que você faz os movimentos de câmera também são silenciosos muitas vezes fixos sabe às vezes um plano um pouquinho mais aberto outras vezes bem fechado mas sabe não é aquela câmera frenética no ombro sabe correndo atrás e tal é uma coisa bem silenciosa mesmo então o silêncio por si só toma conta de boa parte do filme e isso me chamou atenção porque esse tipo de personagem esses personagens que às vezes não falam e tal pra mim assistir o silêncio do céu por exemplo foi um um exercício assim porque eu quando eu vejo personagens que falam pouco ou que não falam me dá uma angústia aquilo eu tô trabalhando isso até na terapia sabe porque porque que isso me incomoda tanto e aí isso que eu achei interessante essa sua visão do silêncio e eu acho que ela tá muito conectada também com esse seu lado musical porque a música tem muito a ver também com essa coisa do silêncio a coisa rítmica e tal e aí quando eu vejo essa sua visão assim muito sabe por isso que pra mim tem tudo tem uma unidade eu achei que a gente ia entrar e a gente tá entrando aqui né no do traverso a gente pode dizer esse universo do Marco aqui porque eu acho tão simbólico isso me chama tão atenção essa sua tudo isso esse seu amor pelo silêncio pela coisa cadenciada você não passa a mensagem direta você deixa aquelas coisas meio subentendida então me chamou muito atenção isso e a parte musical também me chama muito atenção acho muito legal essa sua visão é uma visão muito moderna é um Hitchcock moderno eu acho assim eu sempre tive uma conexão muito grande com o conceito e assim a relação que eu tenho com esse conceito é anterior a eu conhecer esse conceito só pra não dizer que eu li um conceito e amei mas o que os franceses a coisa da teoria do autor definem eles definem como mise en scène que é assim tem uma coisa que o cinema pode fazer que é só dele que é como é que você filma a câmera é um olho e ela olha de uma certa posição e essa posição importa muito mas muito e eu lembro que eu falava pra mim mesmo só tem um jeito de filmar a cena e você pode acertar ou errar mas só tem um jeito certo quando você acerta é tipo sublime e quando você erra não é tão bom eu não falo mais isso porque eu não acho acho que isso é um pouco extremo não acho que é verdade que só tem um jeito de filmar uma cena mas eu acho que me propor esse exercício eu escrevi a cena no roteiro e assim o roteiro é a coisa que tem menos a ver com o filme no mundo o roteiro é palavras no papel e um filme é imagens projetadas com sons com música com atores com caras com rosto com objetos visuais é muito diferente mas a gente precisa do roteiro um pouco por conta do que é o fazer do cinema o roteiro é meio uma base pra você poder fazer o filme mas eu sempre me relacionei muito com essa ideia o que você faz com a câmera é um pouco o que o filme é não importa o que você está contando você pode estar contando uma história sobre você ir com alguns amigos num bar ou então buscar seu filho na escola ou uma guerra ou a viagem à lua não tem hierarquia um filme sobre uma guerra não é melhor do que um filme sobre buscar o filho na escola isso é um pouco o atereiro do autor a história não importa a rigor porque um filme sobre buscar o filho na escola pode ser muito melhor do que um filme de guerra inclusive muitas vezes é porque os filmes de assuntos sérios eles são muito tipo uma das coisas mais horrendas que eu já vi na minha vida que é esse Sam Mendes esse 1917 que eu odeio ele é consumido pela própria seriedade sabe ele é consumido pela própria vaidade assim o filme e aí pra mim é um desastre assim é um filme de propaganda é um filme de de elogio aos britânicos assim pra que hoje em dia britânicos sinceramente gente tipo quero mais que foda pra mim é o filme oficial do Brexit entendeu eu acho que a questão é assim o tema não importa o que é a história a história do filme e às vezes a história e o tema não estão nem conectados entendeu às vezes a história é uma coisa e o tema é outra é um filme sobre a história é você buscando seu franciscola mas o filme é sobre depressão suicídio sei lá outra coisa e eu sempre achei que assim o que faz a diferença é a mise en scène porque é o olhar entendeu é como você tá olhando pra coisa os pássaros é sobre o que por exemplo é sobre o fetiche sexual é sobre o apocalipse é sobre a natureza contra o ser humano eu não sei exatamente sobre o que é o filme ele me ilude várias vezes assim o filme só que ele é olhado com tanta precisão que pra mim é um filme perfeito assim sabe e eu acho que o Hitchcock naquele momento tava tão seguro de si depois de ter feito claro sei lá 50 filmes não sei quantos filmes ele tinha feito até ali que ele consegue usar em alguns lugares do tipo isso tipo não usar música no filme por exemplo não precisa de música o filme já tá ali eu não preciso reiterar com música enfim eu acho que eu sempre fui muito conectado com essa coisa do tipo da câmera olho assim sabe como é que você observa determinada situação e aí pra mim isso começou a virar um pouco a ética do filme assim sabe como é que a gente faz isso é por isso que eu tenho muita dificuldade não é uma coisa de ser velho ou ser novo ou geracional é uma coisa assim tipo eu não consigo mais ver esses filmes de super herói por exemplo porque pra mim eles são todos exatamente o mesmo filme enfim assim desculpa que eu tô meio chato mas é um pouco que eu sinto e eu sinto que falta no cinema americano um respeito a mise en scène que é como você filma esse negócio nesse sentido o filme do Kuri é muito superior de fato o filme americano esse último a qualquer outro filme de super herói americano que tenha saído recentemente então eu tinha uma pergunta que volta um pouquinho na questão da música e duas boas maneiras porque assim eu fiquei com essa curiosidade também o Davi perguntou da referência e eu vi uma entrevista sua eu acho que foi um debate que você fez na Academia Internacional de Cinema e que você falou que tem toda uma questão também de as músicas quando é música de fora tem toda uma questão de direito autoral e tal que sempre entra no dinheiro até no orçamento do filme e aí você comentou que o Chora Me Liga tinha que ter no filme você falou assim não o Chora Me Liga tinha que ter aquela música lá e eu queria saber porque tinha que ter e enfim como que foi o processo pra isso pra falar não essa música tem que estar aqui por causa disso não a coisa é assim é que tem casos e casos no caso do Boas Maneiras um dos testes de elenco que eu e a Juliana fazíamos a gente gosta de fazer a gente mesmo os testes com os atores era com as crianças quando a gente tava testando as crianças fazer o Joel e os outros personagens crianças era fazer meio que uma brincadeira com Zumba sabe botar um vídeo de Zumba na TV e a Ju fazia a Clara e brincava ali com a criança pra gente ver a criança interagindo e tal e a gente começou a achar isso tão legal que a gente queria incluir a Zumba no filme e a Ju inclusive a gente deve isso muito a Ju porque a Ju é uma fã de Zumba muito mais do que eu a Ju fazia teve uma época da vida dela que ela fazia aula de Zumba e tal e aí começou a coisa da Zumba e aí foi entrando no filme no roteiro e tal e aí com a criança mas a gente queria colocar isso na personagem da Ana da Marjorie como um exercício que ela fazia ali e tal e a gente escolheu Chora Me Liga pra ser a música de cena dela e aí inclusive quem coreografou a Marjorie na sequência do Chora Me Liga foi a Isabel que é uma baita dançarina ela dança super bem inclusive na cena que ela dança mal com o Joel pra ela foi muito difícil dançar mal sabe sabe mas eu sei essa coreografia pra ela tinha que fingir que não sabia mas ela coreografou ali com a Marjorie e tal e a Marjorie com aquela barriga de grato e tal dançando Chora Me Liga ali que é uma coreografia divertida né porque tem o Chora que é o gesto de chorar me liga um telefoninho no ouvido e tal e funcionou super bem e a gente achava afinal a gente vai atrás dessa música dos direitos a produção ali lidando e tal e aí chegou a notícia lá na frente quando a gente já tava montando que a música era muito cara mas a gente falou mas não tem se tem duas músicas que a gente queria muito não trocar é o Chora Me Liga e o Chora Me Liga e o Can't Take My Eyes Off You quando o Joel é apresentado na segunda parte tinha músicas por exemplo a gente usava uma música da Shania Twain You're Still The One Still The One I Want que era na cena do jantar com a Marjorie e a Isabel na primeira parte e aí a produção falou nossa não dá tá ficando muito caro a gente fez uma música os garbatos fizeram uma música original chamada Sunday tá no disco do filme aí nas plataformas também pra essa cena era uma Chania Twain e a gente fez meio uma substituição pra Chania Twain mas o Chora Me Liga não tinha como fazer a substituição entendeu a coreografia tava ali a música muito boa a coreografia totalmente ligada à letra como a gente ia compor outra coisa pra aquela cena a gente não conseguia saber como então a gente teve que gastar mas foi uma escolha que a gente teve que fazer pra ter a música no filme e o Can't Take My Eyes Off You a gente conseguiu negociar não usando a gravação que a gente queria usar que era a gravação acho que da Gloria Gaynor se não me engano mas a gente fez uma a gente produziu a gravação que tá no filme é produzida por nós pelos garbatos a gente produziu uma gravação dessa música pro filme parecida com a que a gente usava na montagem que é a da Gloria Gaynor mas a Chora Me Liga a gente queria a original a gente queria a real oficial e foi isso teve que pagar esse valor que vão usar em algum outro lugar pelo jeito a gente já falou umas boas horas aqui né eu vou contar uma história de fantasma e esse candidato vai contar a próxima história de terror eu queria só entrar aqui nos seus próximos projetos a gente sabe que estreou recentemente Noturnos sua série que tá aí já no ar pra quem quiser ver tem também filme sendo produzido como é que estão aí essas novos filmes e séries e tal a loucura que é fazer uma série também conta um pouco pra gente essa série Noturnos ela foi uma surpresa na nossa vida porque eu e o Caetano Gotada a gente tava finalizando o filme que a gente co-dirigiu que a Juliana montou Todos os Mortos a gente tava finalizando ano passado meados do ano passado e aí a gente recebeu eu recebi essa ligação de uma produtora do Rio a fábrica dizendo então a gente tem esse projeto e a gente acha que você seria um diretor geral muito bom pra essa série que é uma série de terror inspirada em alguns textos do Vinícius de Moraes e a gente queria saber se você topa dar uma olhada e tal e eu falei claro claro mas por dentro eu tava pensando isso nunca vai dar certo que isso a gente aí eles me mandaram o projeto aí eu li os poemas que eu não conhecia só conhecia um operário em construção os outros eu não conhecia poemas e contos e eu falei ah gente isso é de fato um texto não tão conhecido do Vinícius que são de fato sombrios e alguns deles muito claramente conectados a uma tradição de terror muito clara assim claramente ele viu algum filme ou leu algum conto algum livro de alguma coisa meio Twilight Zone assim lá atrás anos 40 50 tal que inspirou ele e eu falei seria interessante sim na verdade fazer algo a partir desses textos e aí eu propus pra eles chamar o Caetano porque eu tava muito próximo do Caetano fazendo Todos os Mortos e eu falei eu gostaria de trazer o Caetano como pra gente fazer em parceria isso e eles toparam e eles deram liberdade total pra gente a gente tem o dinheiro já que não é muito é um instrumento bem pequeno mas a gente dá liberdade total pra vocês criarem algo em cima disso e eu e Caetano inventamos essa situação que é uma companhia de um grupo de teatro ensaiando um musical e começa uma tempestade do lado de fora e eles ficam presos no teatro e pra passar o tempo durante a tempestade eles começam a contar umas histórias de terror cada episódio é um conto é uma saída desse teatro pra um outro universo sabe e são vários subgêneros ali ficção científica história de fantasma tem várias coisas que a gente vai usando as ferramentas dos subgêneros episódio por episódio e foi um projeto muito legal que tá estreando agora e que a gente tá muito feliz orgulhoso com ele a gente tem ideias pra próximas temporadas desse projeto vamos ver se a gente consegue viabilizar isso e ao mesmo tempo a gente tá criando outros projetos eu tenho um longa também com a direção com o Caetano que chama Justo a mim que é uma citação da Mafalda mas é um filme de terror também é uma história de fantasmas que a gente tá bem animado escrevendo eu e a Ju a gente tem um projeto de filme que a gente tá desenvolvendo chamado Zumbis que é uma história de zumbis que se passa numa universidade que no filme não tem nome mas é é uma cidade universitária é um campus e alguns professores começam a a se zumbificar que legal é um universo da educação assim da formação mas é uma história de zumbis e tem alguns outros projetos tem um projeto que eu tinha que era um projeto de filme que chama A Noite do Vinho mas que eu tô a gente tá no processo de transformar ele numa série de TV que é uma história sobre uma cidade em que o sol deixa de nascer e ela fica escura e depois fria a gente tá trabalhando nisso agora e algumas outras ideias que ainda são muito embrionárias pra contar ah, tem um projeto que eu tô escrevendo o solo que é produzido pelo Rodrigo Teixeira que produziu Quando Era Vivo e o Silêncio do Céu que é uma adaptação do livro da Ana Paula Maia Em Terra e Seus Mortos que é bem apocalíptica assim bem bonita eu tô escrevendo agora o roteiro e tô bem animado bem intenso e triste o filme mas muito lindo também pô, que legal bastante coisa Mas então pra fazer nesse momento em que a gente vê o mercado todo meio congelado você tá produzindo bastante coisa É, pra mim só uma palavra sobre isso eu tô produzindo um pouco pra não aquela coisa de se eu parar de nadar eu morro Ótimo Não, isso não quer dizer que eu tô rico aliás não tô isso é importante dizer porque assim essa pandemia tem sido catastrófica pra área cultural em muitos países no Brasil especialmente assim a gente já não tava em termos de governo a gente já não tava contando com muito suporte de nenhum lugar antes da pandemia e com a pandemia isso ficou ainda mais grave e aí num sentido mais amplo existencial os cinemas fecharam os teatros fecharam são as prioridades mais distantes né de abrir assim você pode abrir tudo a última coisa é o cinema e o teatro não tô questionando as decisões dos protocolos de saúde não é isso mas eu só tô dizendo que a gente tá sim vivendo uma crise extrema na área cultural e que a gente tem que usar todas as energias que a gente tem e contar com todos os apoios que a gente tem porque se a gente gosta de ir ao cinema e sentar lá e ver um filme ou de ir no teatro sentar lá e ver uma peça a gente vai ter que lutar por isso entendeu então eu conto com todos vocês assim todo mundo que tá ouvindo vamos aceitar que isso é de extrema importância pra gente a gente gosta muito disso pra gente é vida é uma ferramenta de socializar de interagir com as pessoas não vamos ficar confortável no sofá só sabe e a gente vai ter que superar essa pandemia e retomar a vida social e os cinemas e os teatros e a cultura e todo mundo vai ter que se envolver nisso até ia perguntar o Todos os Mortos tá com planos pra sair pra estreia comercial ou tá um pouco aguardando alguma coisa ou pelo cinema já voltando já tá tomou junto nós produção direção junto com a Sara Silveira né a produtora do filme a Maria Unesco eu Caetano todo mundo envolvido junto com a vitrine que é a distribuidora a gente tomou a decisão de marcar a estreia pra 10 de dezembro confiando que até lá os cinemas vão estar reabertos e a gente vai ter condições de lançar o filme em cinema respeitando os protocolos é claro que assim é uma montanha-russa né a gente não sabe o que vai acontecer de fato a gente abre fecha pode ser que piore a situação de novo a gente não sabe mas a gente quer muito muito lançar o filme no cinema então a gente tá trabalhando por essa data é e vale destacar também até ia procurar a data mas acho que é mais fácil você falar vai ter uma exibição na Mostra de São Paulo uma exibição especial né em cine drive-in né do Todos os Mortos vai ser é muito curioso Todos os Mortos eu não sei se vocês viram assim o filme passou em alguns lugares ele é um filme dividido em feriados né ele se passa em setembro de 1899 na Independência em novembro de 1899 Dia dos Mortos Dia Divinados depois no Natal de 1899 depois no Carnaval de 1900 e foi muito curioso porque o filme estreou em Berlim no Carnaval esse ano né em 2020 depois ele teve uma exibição a exibição quando ele retomou ele ficou parado um tempo né por conta da pandemia não passou em lugar nenhum quando os festivais começaram a reabrir e retomar ele passou no Índio de Lisboa em setembro ao redor da Independência do Dia da Independência do Brasil e agora ele vai passar na Mostra no dia 2 de novembro que é o Dia de Finados e vai ser uma instituição especial porque a Mostra está homenageando a Sara Silveira né muito merecidamente que é a nossa produtora maravilhosa a quem a gente deve tudo é não isso que eu ia comentar da homenagem a Sara Silveira e da exibição em Cine Drive então é legal que o pessoal ouvindo aqui o podcast dá tempo de se organizar pra ir quem tiver interesse e puder ir pro Cine Drive em São Paulo né e uma coisa que é legal de comentar é que não sei se você teve esse pensamento ou enfim eu acho que é uma curiosidade uma coisa dessas desses paradoxos né das questões da pandemia assim é porque ele foi exibido eu ainda não tive oportunidade de ver não consegui ver quando passou mas ele passou no Canal Brasil pelo festival né de gramado né e aí eu fiquei pensando eu falei gente é muito interessante como que numa pandemia você de repente não sei quais foram quais foram os números mas imagino que tenha sido uma das audiências mais altas do festival de gramado por ter sido exibido no Brasil todo né você chegou a pensar nisso nossa que legal um monte de gente vai ter oportunidade de assistir mesmo que não na da forma ideal que todo mundo gostaria que seria na sala de cinema então a gente foi controvérsia essa situação porque a gente escreveu o filme em gramado e a gente foi reselecionado e a gramado anunciou no meio desse processo ninguém sabia como ia ser o festival né e a gramado falou seguinte por conta de como estamos ele vai ter que ser um festival online ou na TV e tal e a gente conseguiu conversar com eles e entender e eles foram eles foram afinando a dinâmica até decidir que os filmes não ficariam online mas passariam uma vez no canal Brasil que é o parceiro do festival a gente achava que não era ideal ser visto na TV de cara a gente queria muito passar no cinema mas ao mesmo tempo a gente sim pensou mas putz tipo o canal Brasil é no país todo as pessoas vão ter muito acesso lugares que não vai passar no cinema com certeza o filme então a gente foi muito animado o que deixou a gente triste foi que teve um problema técnico na exibição do filme não sei se vocês souberam que o som ele passou muito descalibrado então as pessoas tiveram muita dificuldade de entender os diálogos porque foi um problema ali de da transmissão na verdade até hoje eles estão tentando investigar pra ver onde que foi o problema mas é o tipo de problema técnico que é tão assim tipo todos os arquivos que foram checados estão corretos mas algo aconteceu ali na hora da transmissão do filme que a faixa de som ficou completamente distorcida então os diálogos ficaram muito baixos e os sons de fundo e ruídos e música ficaram muito altos e é curioso muita gente começou a escrever no dia da exibição pra gente falando mas o que tá acontecendo é assim o som é assim mesmo e tal isso deu uma tristeza porque não tinha o que fazer ali na hora H o filme tá passando lógico o que a gente vai fazer a gente vai tentar entender e tal depois o festival e o canal Brasil publicaram uma carta falando não exatamente uma carta de desculpas mas uma carta de justificativa falando que houve um problema entendeu eu acho assim eu não me acelmo nem um pouco eu acho que a gente aceitou passar assim porque é muito uma consequência dos nossos tempos a gente queria muito mostrar o filme tava muito curioso pra mostrar o filme e teve esse problema e tudo bem passou com esse problema mas agora a gente quer investir nas próximas chances de as pessoas verem o filme direito entendeu então vai ter essa sessão na mostra e a gente quer estrear ele comercialmente nos cinemas e lançar ele nas plataformas todas digitais possíveis e tal tendo todos os cuidados técnicos necessários e tal não que não tenham tido os cuidados técnicos no Festival de Gramado mas teve esse acidente que deixou a gente um pouquinho triste mas que é um pouco normal também quando você pensa bem tudo que a gente tá fazendo agora é um pouco a gente tá tentando resolver né a situação a gente tá tentando como é que faz como é que faz se ninguém pode sair de casa como é que faz se não tem cinema como é que faz se estão esperando pra estrear a gente tá todo mundo aprendendo junto isso né a gente tá vivendo essa cultura toda junto não legal é bom mais um motivo pra todo mundo ir pro cinema então vamos sair dicas para sua semana no Plano Detalhe Plano Detalhe da semana né aquele momento em que a gente dá uma dica pra você ouvinte curtir melhor a sua semana né é sempre bom aquele momento que você pega seu caderninho notebook celular e tal anota o que você quer né pra afinal de contas poder aproveitar melhor esses tempos que a gente tá todo mundo em casa né Dani diz aí pra gente o que você trouxe de bom de Plano Detalhe pra essa semana então tem bastante a ver com cinemas e enfim e situações atuais e tal basicamente é uma dica de contribuição e dois filmes que vão passar na mostra né então eu já tô enfim tive a oportunidade de ver várias cabines então eu queria aproveitar vou aproveitar o Plano Detalhe pra passar pro pessoal dica pra verem na mostra de cinema na mostra de São Paulo que vai ser vai dar pra ver no Brasil todo por ser online e tudo mais mas a primeira o primeiro plano detalhe que eu quero passar é a campanha Viva Cine Sala que tá tendo no Benfeitoria né no crowdfunding e tudo mais que é uma campanha que tá sendo feita pra manter a Cine Sala que é uma sala de cinema de rua né super importante de São Paulo e que tá passando por várias dificuldades agravadas pela pandemia inclusive aí eles tão enfim fazendo vários planos tem vários planos de contribuição a partir de 50 reais num deles eles citam o seu nome e tem planos mas enfim se você tiver disposto a contribuir com uma quantia alta você pode até ter acho que vários ingressos enfim tem cada valor que você puder contribuir tem diferentes prêmios né e tudo mais então acho que vale a pena que assim quem puder contribuir nem que seja só com 50 reais que é o valor mínimo eu acho que a gente podia dar uma dar uma força pra enfim contribuir com a cultura de alguma maneira e eu acho que a Cine Sala é um espaço super importante de São Paulo tanto pra exibição de filmes quanto pra ter o cinema de rua quanto pra ter o cinema com filmes que fogem só daqueles filmes que passam em shopping sem inter e tudo mais e aí eu queria indicar dois filmes que me impressionaram bastante que foram muito bons e que eu acho que valem a pena de ser vistos na mostra de São Paulo pra quem for ver e espero que todo mundo possa ver porque vai estar enfim vai estar no streaming só precisa ver logo eu acredito que vai ter uma enfim tem um limite cada filme vai ter seu limite de pessoas pra assistir então acho que é legal ficar de olho ver logo que começar pra não perder o primeiro é o documentário Bem Vindo a Chechênia que é um documentário pesadíssimo até fica um alerta de gatilho quem é sensível a cenas pesadas daí é melhor até não ver mas quem quiser quem tiver com estômago e tal é um documentário importante e assim super denso e super tenso que conta a história das organizações que protegem pessoas LGBTs que são perseguidas pela polícia e por pessoas na Chechênia que é uma região que infelizmente acho que o mundo olha pouco e foi em 2017 que surgiram essas denúncias que seriam inclusive sabidas e totalmente e não preocupam nem um pouco nem o governo da Rússia a qual a Chechênia pertence e nem o governo da Chechênia é um filme que é um soco no estômago super forte mas eu acho muito importante e quem tiver disposto a ver tem que ver porque acho que vale a pena e o outro é lindo maravilhoso é um filme simplesmente encantador em vários aspectos extremamente feminino porque assim todo mundo que produziu esse filme praticamente nas principais áreas são mulheres que é o filme argentino mamãe 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 que é um filme super doce começa com uma tragédia mas tem todo um andamento tem uma coisa de coming of age é muito íntimo é dentro da casa e uma menina vai vivendo toda uma realidade dela e aprendendo coisas e absorvendo coisas é um filme super bonito e super doce super lindo muito lindo me encantou demais fica a dica para quem quiser escolher um filme legal bonito da mostra o mamãe 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 é lindo muito bem tá aí todas as dicas que o Dani deu para a gente links estarão no post desse podcast então se você não pegou alguma coisa é só ir lá no post desse podcast vai estar lá só ir lá e clicar e pronto vamos lá então Marco e você o que você trouxe para a gente de bom de plano detalhe para essa semana uma dica especial aqui porque quando vem de diretor é sempre mais especial então na verdade as minhas dicas são meio velhas mas eu acho que tudo bem né lógico as melhores alguns anos atrás não muitos três quatro anos atrás eu li pela primeira vez um livrinho chamado antes das primeiras histórias do Guimarães Rosa que é um livro que foi publicado postumamente bem bem depois da morte dele com os contos da juventude dele quatro ou cinco contos se não me engano estou até com ele aqui que são contos de horror são contos de quando ele escreveu na juventude e os nomes dos contos são vou ler dois nomes de contos aqui o mistério de Highmore Hall caçadores de camursas são dois títulos são quatro pontos que tem nesse livrinho mas ele é ele é um pouco uma curiosidade porque o Guimarães Rosa eu fiquei conhecido por outros outros títulos como o Grande Setão Veredas mas é muito interessante ver esse flerte dele com o fantasmagórico com o terror na juventude acho que ele em vida nunca quis republicar isso mas isso saiu em revistas jornalistas saiu publicado na época então a editora sentiu que que podia publicar sem sem grandes danos e é muito fascinante ver na formação dele de alguém que viria escrever muitas outras coisas estavam esses contos de fantasma e de terror e eu acho que para os leitores brasileiros é muito legal conhecer esse aspecto do Guimarães Rosa também, sabe? e eu estava revisitando esses contos para me inspirar para uma das coisas que eu estou escrevendo agora e outro filme que eu fui rever também para me inspirar para um troço que eu estou escrevendo agora é um filme que eu tinha visto na infância e que eu não lembrava tão bem e que eu revi e fiquei alucinado com a revisão e revi três vezes seguidas assim quer dizer, vi um dia e dois dias depois vi duas vezes fazendo a anotação e é um filme chamado Cinco Mil Verdes do Doutor T acho que talvez muita gente conheça esse filme ele não é tão desconhecido assim mas ele é um filme de 1953 e eu lembrava de ter visto esse filme na infância e ter ficado muito marcado por ele mas de alguma maneira eu no meu crescimento eu desprezei um pouco essa memória ficou meio apagada e tal e falei tem algumas cenas que eu acho que isso tem um pouco a ver com o Doutor T eu vou dar uma olhada uma coisa de alucinação infantil assim de delírio infantil e eu fiquei enlouquecido enlouquecido com o filme então eu deixo essas essas dicas e tem uma dica que eu que eu queria dar também que é uma dica bônus que é que é um filme o filme Amélia da Ana Carolina que é um filme acho que de 2000 2001 que é um filme que tá muito presente agora na minha vida porque sempre foi um filme que tanto eu quanto Caetano Gotado gostamos muito mas ele é um filme que inspirou muito a gente no Todos os Motos e agora que Todos os Motos tá saindo eu tenho falado assim o quanto a gente o quanto a gente deve a Ana Carolina como cineasta e especialmente a esse filme Amélia que é um filme que a gente acha que não é visto e discutido o suficiente assim na cultura brasileira mas é um filme que a gente ama profundamente e com Marília Pera né que era uma uma musa né o Marília Pera que é a Amélia ela é a personagem título mas tem uma trilha assim que a Amélia na verdade morre no início do filme né então apesar de a Amélia ser o personagem título e ser a Marília Pera na verdade o filme é o que sobra depois da morte dessa Amélia tem Miriam Muniz numa numa performance assim que é um negócio inacreditável assim uma das atuações mais lindas da história assim na minha opinião caraca que legal olha aí você aí que tá escutando que gosta né de cinema que escuta esses podcasts aqui falando pô deixa eu conhecer um diretor e tal aí ó já tem dica pra você ir cada vez mais aguçando o seu olhar é livro e filme muito legal e aí Davi você o que você trouxe de bom pra gente também aqui no seu primeiro podcast né primeira entrevista primeiro plano detalhe olha só que maravilha pro meu primeiro plano detalhe aqui eu escolhi quatro planos detalhes aqui o primeiro deles é o Cine BH é uma amostra de BH mineiro como sendo né tem que vestigiar minha terrinha né inclusive no no Cinemação tem alguns textos que eu tô soltando sobre o Cine BH conforme eu tenho novas informações eu vou ter então o Cine BH ele começa a partir agora de 29 de outubro e interessante que ele vai ter algumas em alguns laboratórios de escoteiro alguma oficina de roteiros e todos eles online gratuita então vale a pena conferir meu segundo plano detalhe é um podcast é o podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo que tá sendo apresentado pela Bianca Viana eu achei esse podcast por acaso eu achei bem interessante trazer ele porque ele fala sobre o assassinato da Ângela Diniz na época a Ângela Diniz foi assassinada mas ela acabou se tornando era a vítima acabou se tornando a vilã da história aquela velha história de que sempre a mulher é culpada de tudo eu achei bem interessante o trabalho que a Bianca Viana tá fazendo da Rádio Novelo então esse podcast é bem interessante que dá pra ver bem como que a história parece que tá sempre se repetindo e que nada mudou tá tudo do mesmo jeito e é triste ver isso e é bom pra gente fazer uma reflexão de como nós podemos fazer pra mudar essas coisas meu terceiro plano detalhes é o portal o site Porta Curtas que ali no Porta Curtas ele tem mais de mil curtas pra se poder assistir inclusive vários curtas que eu assisti do Marco foi no Porta Curtas vários deles ali em que ele trabalhou como fazendo a música como por exemplo o Curtalice que é uma música muito bonita por sinal eu assisti ele no Porta Curtas então são mais de mil curtas que tem ali nesse site eu acho que é uma boa opção pra gente poder conhecer o cinema nacional não só do Marco como de vários outros diretores que estão trabalhando quando trabalham começando através só por curtas pra depois se tornarem grandes diretores e uma última última dica um último plano detalhe é de um canal do YouTube que eu conheci preparando pra esse podcast é o canal Cineco é um canal do YouTube em que ele fala simplesmente sobre cinema brasileiro é só cinema nacional não fala outra coisa a não ser cinema nacional e o primeiro vídeo que ele fez ali foi do Trabalhar Cança e pra mim poder ter uma visão ampliada do Trabalhar Cança eu fui até esse site até esse canal eu achei bem interessante ele soltou vários alguns o canal ainda é novo tem só 8 meses de existência mas tem alguns vídeos bem interessantes que vale a pena conferir cara sensacional sensacional tá tudo anotadinho aqui ó depois eu vou entrar em cada um deles pra degustar isso que você passou o podcast curiosíssimo pra escutar ainda o Praia dos Ossos que ainda não escutei e eu gosto desse tipo de podcast investigativo e tudo mais muito bom muito bom bom pra fechar aqui o plano detalhe eu vou dar aqui duas dicas rápidas a primeira é a seguinte é um podcast também mas é o podcast Retrato Narrado é um podcast que é da revista Piauí tá em parceria com o Spotify né eles soltaram que também é da Rádio Novelo que também é da Rádio Novelo exatamente e eles estão fazendo tá no eles estão soltando um episódio por semana e eles estão fazendo basicamente um um retrato narrado mesmo né um perfil é do excelentíssimo presidente da república né e estão tentando traçar ali da onde que vem essa personalidade dele e tal o trabalho tá sendo feito assim com maestria sabe porque eles estão indo aonde o cara nasceu como que ele se desenvolveu como que ele pra onde que ele foi o que que tinha ali naquele ambiente né qual que era o ambiente político social e tal que ele se encontrava pra ele criar e aí o que eu tô achando mais interessante é que você consegue entender minimamente assim da onde que vem esse monte de pensamento que ele tem que são pensamentos completamente deturpados e tal e é uma coisa muito interessante e isso é muito legal então é aquela coisa bem investigativa mesmo a repórter tá na cidade você tem aquele som ambiente ela tentando entrevistar as pessoas que conviveram com ele na infância e tudo mais e eu tô achando um trabalho belíssimo que eles estão fazendo lá e aí pra completar né esse plano detalhe eu tenho aqui uma entrevista que quem deu foi a Malu Gaspar Malu Gaspar pra quem não sabe é uma jornalista que também apresenta o podcast revista da revista do Piauí também né que é o Foro de Teresina ela deu uma entrevista pra revista Tri e ela fala um pouco justamente sobre esse lance né dela ser jornalista dela de hoje ela tá num lugar né onde ela tem fãs onde as pessoas tipo tão indo atrás dela então aquele lugar onde os jornalistas estavam antes que era simplesmente da informação e tudo mais mudou né esse lugar mudou e aí ela fala um pouco sobre isso sobre como que as coisas foram se transformando como que ela vê isso porque ela é uma jornalista que cobre muito tempo né Brasília e tudo mais então é muito interessante dela falar sobre a relação dela com o trabalho sobre essa relação agora com fãs sobre redes sociais e tudo mais Malu Gaspar é uma jornalista uma mulher incrível assim pra gente conhecer um pouco mais né desse trabalho tão profissional que ela faz com informação sempre de primeira qualidade tem aí essa entrevista na revista Tri tá na íntegra né no site da revista Tri e vai ter link aqui no post pra você ler essa entrevista muito bacana tá na íntegra chegando aqui no final desse podcast podcast cinemação 389 né tivemos a honra o prazer aqui de conversar com o Marco conversar um pouco sobre cinema conversar um pouco sobre essa visão de entretenimento e tal a gente queria se debruçar em cada um dos seus filmes aqui Marco pra gente entender cada coisinha ali que você resolveu fazer mas infelizmente o tempo nos impede então eu só tenho aqui que agradecer sua presença aqui com a gente agradecer o seu tempo doado o fato de você vir aqui conversar com a gente com certeza isso ajuda a gente a olhar também né pro cinema pra arte de uma forma mais ampla e eu só tenho que agradecer agradecer também o fato de você tá produzindo tá lançando seus filmes e você ter escolhido isso né como carreira e o fato da gente poder consumir essa sua visão de cinema com certeza enriquece todo mundo então muito muito obrigado pela oportunidade dessa troca aqui com a gente que foi muito gratificante não eu que agradeço foi muito gostoso como eu disse no começo eu tenho naturalmente uma certa timidez e tal que eu de vez em quando peito e foi bem gostoso assim foi bem gostosa essa conversa então eu agradeço que bom e daí deixa eu te perguntar não sei se você é o cara das redes sociais e tal mas se a galera quiser saber o que que tá por vir de Marco Dutra se quiser conversar com você ver o que que você tá lançando e tudo mais tem algum canal algum site alguma coisa que elas podem ficar de olho assim então nesse momento eu sou bem encontrável nas redes sociais Twitter Instagram mas talvez isso não dure não sei não posso prometer mas eu encorajo assim eu sou fácil de achar sabe eu não sou apesar da timidez eu não sou muito recluso então sim me escrevam me perguntem coisas me peçam coisas eu tô totalmente à disposição assim sempre deixo os meus os meus canais de comunicação abertos pra qualquer um e eu sou muito fácil de achar então é isso é só ir nas redes e me mandar mensagem que eu vou acabar lendo cara sensacional muito obrigado novamente Davi obrigado também por você vir aqui ajudar a gente com essa conversa foi demais demorou porque você viu a linha aqui Davi é dura a linha de convidados aqui a pessoa tem que ficar 3 anos escrevendo é duro aqui Davi aqui não é fácil não eu que agradeço a oportunidade de ter conversado com você ter conversado com o Marco como eu falei a importância dele pra mim na questão da escrita no cinema e qualquer coisa estamos às horas vamos pro próximo agora que comecei eu não quero parar não muito bom muito bom Dani obrigado também por mais um podcast gravado valeu que agradeço obrigadão Marco adorei a conversa valeu Davi pela ajuda e pela presença e só pra terminar eu preciso falar uma coisa que eu tô pra falar que não tive a oportunidade de falar antes eu sou muito fã da ajuda no mate pra mim agora um filme legal é um filme que ela parece então obrigado Marco muito bem eu sou muito da ajuda as pessoas mais incríveis desse mundo adoro que demais que demais muito bem o podcast cinemação 389 fica por aqui e a gente se vê no próximo esse podcast foi editado pela Isso Aí Design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê Obrigado.